www.olnova.com.br Olnova, nutrição para quem entende de criação Para a Olnova, a informação faz a diferença Amigos pecuaristas, o Mercambra aqui para falar de uma novidade da Olnova Nutrição Animal O Cash 200, com um impressionante teor de 20% de proteína bruta e grãos cuidadosamente selecionados para todas as fases de criação O Cash 200 é a revolução na alimentação animal, elevando a um nível superior E a melhor parte, você tem opções, escolhe entre a versão com promotor de crescimento ou sem Não espere mais, entre em contato conosco com a Olnova hoje mesmo para conhecer os benefícios do Cash 200 em primeira mão A informação que faz a diferença A Olnova Aproveitar o verão é bom demais E economizar com as ofertas do Confiança é melhor ainda Confira Abacate o quilo, R$ 3,95 Lava roupas em posse em triplação, bicarbonato 800 gramas, R$ 7,98 Farinha de trigo globo superior em 1 quilo, R$ 3,69 Café em pó, café Pelé, R$ 500 gramas, R$ 12,98 E se não utilizar sacolinhas plásticas, você também concorre a um carro elétrico zerinho Vem para a economia, vem para o Confiança Bora falar de saúde? Eu quero saber como anda o seu sorriso Você usa dentadura ou ponte móvel e não consegue se alimentar com conforto? Então vale a pena conhecer os implantes dentários que podem devolver seus dentes fixos Quem vai explicar para você é o Dr. Paulo Yanasi Ele é da Rede Oral Sim, que está há 20 anos recuperando sorrisos e traz essa técnica aqui para Bauru Dr. Paulo, bom dia Bom dia Pitoli, bom dia queridos amigos, amigas ouvintes da Rádio Ori Verde Nossa querida população de Bauru e de toda a região Os implantes dentários são uma solução para quem tem algum dente faltando ou não quer mais depender de dentadura Como eles são fixos, não tem mais aquela limitação da prótese que fica escorregando da boca Então você recupera a função da mastigação, pode comer o que gosta, sem dor e sente melhor o sabor dos alimentos Isso sem contar o ganho na autoestima, porque você volta a sorrir com confiança e não fica com receio de mostrar os dentes É o tratamento mais seguro e duradouro para reabilitar sua saúde bucal e a estética Então você pode agendar sua avaliação com a gente, com a nossa equipe aqui da Oral Sim E nós daremos todas as orientações Não precisa se preocupar, porque o tratamento é bem seguro e tranquilo Milhares de pessoas no Brasil inteiro fazem esse procedimento na Oral Sim Que tem 20 anos de história e é a número 1 em implantes Obrigado, doutor Paulo Yanase Então você já sabe, implantes dentários é na Oral Sim Ligue agora e agende já a sua avaliação no 3012-9449 Repetindo, anota aí, 3012-9449 Aqui em Bauru, a Oral Sim fica ali, na rua San Martem 1745 Oral Sim, 20 anos, confiança construída com sorrisos Em 30 segundos você vai ouvir Jornal da Aure Verde A força do agro A locomotiva do Brasil As notícias e novidades do setor que alimenta o planeta E representa 30% do PIB nacional Entrevistas exclusivas com quem é referência no agronegócio A força do agro Com Joyce Maffesoli De segunda a sexta, às 15 para as 8 da noite No FM em 97.5 O melhor do Brasil começa no campo A força do agro Rádio Auriver de Bauru Agora 8 horas e 3 minutos Os 8 e 3 da Sem Limites Quando abrem-se os microfones É a voz do cidadão que deve falar mais alto Pensamos como você Falamos por você Queremos ser a sua voz Mais de um milhão e meio de corações conectados via YouTube Incontáveis ouvidos atentos pelo rádio Somos a coragem A força A esperança De que a verdade Sempre vencerá Somos a Auriverde Em Bauru No Brasil E no mundo A Rádio Auriverde Apresenta 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 Jornal da Auriverde Jornal da Auriverde Apresentação Alexandre Pitoli Bom dia pra você Meu nome é Alexandre Pitoli Com trabalhos técnicos de Alex Franco Pinguim E Edson Simões Está no ar a edição desta quarta-feira Chegamos ao dia 14 de fevereiro de 2024 E no ar a partir de agora Mais uma edição do Jornal da Auriverde Que você acompanha no Velho e Bom Rádio No FM Aqui pela Suba ZYW 753 Operando em 97.5 Em casa No trabalho No carro Aqui em Bauru Ou em toda a região Onde você estiver Eu agradeço a sua audiência Audiência que não para de crescer também No aplicativo Rádios Net Já baixou? Gratuito Download Pro seu iOS Pro seu Android Baixe agora mesmo o aplicativo Rádios Net E procure por Rádio Auriverde Bauru E aí você vai transformar o seu smartphone ou tablet Na nova versão do Rádio de Pilha E vai levar a Auriverde Para onde você for no planeta Vale lembrar que estamos no YouTube Buscando ali Um milhão quinhentos e noventa e cinco mil inscritos Será que essa semana vai? Será que dá para chegar a um milhão e seiscentos mil inscritos? Estou esperando por você ali No youtube.com Procure por Arroba Rádio Auriverde Bauru Arroba Rádio Auriverde Bauru E aproveite para se inscrever em nosso canal Já está inscrito? Já está inscrita? Nosso muito obrigado Peço então Por gentileza Para você deixar o seu like O seu joinha Participando assim Desta transmissão Tão importante quanto a sua audiência Você sabe É a sua participação Aí aguardo Sua mensagem de texto Áudio ou vídeo Encaminhada para o nosso WhatsApp Número 14 31040760 31040760 E ao final diga Hashtag Bauru sem água Desculpa Bauru sem dono Brincadeira Eu estou ligado Cadê a prefeita que disse que não ia faltar mais água? Cadê a prefeita que disse que não ia ter problemas? Não, acabou Problema de estiagem Bauru Se a escolha de falta água Não terá problema Escreve no gelo Que a mulher fala É meu amigo Pelo amor de Eu estou de mãos atadas E eu estou sem água A galera está sem água A campanha vai mudar agora Não é sem dor É sem água A cidade Pelo amor Isso porque estamos na metade Nem a primeira metade completa ainda Do mês de fevereiro Não é? Dá para imaginar o que vem por aí amigo Bauru sem água É a nova campanha Bom, vamos em frente Falou Região Agudos Areal Vavaí Doatina Piratininga A querida Pederneiras Me conta aí Tem problemas na sua rua Problemas no seu bairro Conta para Aure Verde Assim a gente vai ajudar A deixar a sua cidade Cada vez melhor E neste Brasil Brasil de audiência Em nosso chat do Youtube Você me conta De qual cidade no Brasil Você acompanha agora esta transmissão E para colocar a sua voz por aqui Para você mostrar que acompanha Aure Verde em todo o planeta Mensagem para o nosso WhatsApp Eu repito o número 14 é o código de área Estamos em Bauru No centro do estado de São Paulo 14-3104-0760 Muito bem Já já alguns abraços por aqui Já já quero registrar Também a sua audiência Onde você estiver Manda uma foto legal aí Para a gente Do seu estabelecimento comercial Onde você está trabalhando Acompanhando a gente Manda aí para a gente O seu nome completo Manda também ali a sua cidade Seu estado Enfim O que você está fazendo por aí Conta para nós Quero mostrar você por aqui Muito bem Está chegando por aqui agora O camisa 10 Desta seleção brasileira do rádio Ele vem trazendo os destaques Da edição desta quarta-feira De cinzas, amigo O nome dele é Alexandre Garcia Fala, Xará Bom dia Bom dia, meu Xará No nosso encontro de hoje Eu vou falar sobre o desfile da Vai Vai E a polêmica Vou falar sobre a descrença nos políticos E aí teve um que saiu no carnaval Falar sobre a primeira votação do Senado Assim que passar o carnaval Vai ser o fim da saídinha E a presença de Lula lá no Egito Onde ainda tem brasileiros na faixa de Gaza E um brasileiro refém do Hamas Detalhes daqui a pouco No nosso encontro diário De Brasília Alexandre Garcia Pois é, Xará Obrigado, querido Não falta assunto, né, Xará O Brasil é tão pródigo, né Puts, é uma atrás da outra E a gente aqui acompanhando e contando tudo Para o ouvinte da Aure Verde O João vai preparando também os destaques Para hoje Enquanto eu converso com você Que está sofrendo em seu relacionamento Você que está com dificuldade De se relacionar Isso devido ao seu desempenho sexual Olha, saiba que saúde sexual É coisa muito séria E você pode, né, ter a sua vida afetada Sua disposição física Sua disposição mental No Instituto Homem O seu atendimento é realizado Em sigilo absoluto A recepção realizada em cabines individuais Evitando contato com outros pacientes E a equipe clínica é composta somente por homens Então retome agora o controle da sua vida WhatsApp do Instituto Homem É o 0800-123-0777 Bom, a gente já está avançando por aqui Assunto não falta nesta manhã de quarta-feira de cinzas E João Vitor Teófilo traz os destaques A partir de agora Da edição de hoje João, querido, bom dia Uma ótima quarta-feira Seja bem-vindo Bom trabalho, João Obrigado, Pitoli Bom dia pra você Boa semana pra todos que nos acompanham Em 97.5 E também no YouTube da Rádio Oriverde Bauru Tem muitos assuntos hoje, viu Nós vamos falar sobre o presidente Lula Que já chegou ao Cairo Para discutir a guerra entre Israel e Hamas E também para assinar um acordo Na área de bioenergia A agenda também prevê uma discussão sobre mudanças climáticas Assinatura de acordo também Na área de ciência e tecnologia E também uma visita à Liga Árabe Nos assuntos internacionais também Vamos falar sobre a ex-presidente Dilma Rousseff Que diz que o PIB do BRICS já superou o do G7 Segundo a presidente do NDB A representatividade do bloco é de 31,5% Com potencial de chegar a 40% até 2028 Esse cálculo se refere A paridade de poder de compra Vamos repercutir também Uma informação que Rodou bastante nas redes sociais Nesse final de semana Alguns deputados Ou melhor, neste feriado Alguns deputados querem barrar Recursos públicos a vai vai Os parlamentares citam Possíveis relações com o PCC Lembrando que a escola de samba Representou policiais como demônios Em desfile de carnaval Só a vai vai tem esse tipo de relacionamento com o crime Com a contravenção Só a vai vai Pois é Puxa vida Só a vai vai Os caras estão querendo Tá certo Vamos encontrar o fio desse novelo? Quem sabe, né? Pois não, João? Bom, a gente vai falar também sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro Que convocou apoiadores a defender a democracia em um ato Na Avenida Paulista no fim deste mês Próximo domingo, inclusive Outro domingo Outro domingo, perdão A nossa enquete de hoje no YouTube pergunta a respeito disso Você vai atender o chamado do presidente Bolsonaro Para o evento marcado para 25 de fevereiro na Paulista? Sim ou não? Eu convido você a deixar o seu voto registrado Até o momento são mais de 2 mil votos E a grande maioria vota em sim 91% dos votos registrados em sim Enquanto 9% fica registrado em não na nossa enquete de hoje no YouTube Aliás, ao longo dos próximos dias Nós vamos veicular esse vídeo por aqui Do convite feito pelo presidente Bolsonaro Aliás, ainda na segunda-feira O celular bombou Todos os grupos, todo mundo colocando Talvez seja a primeira convocação de fato Feita pelo presidente Bolsonaro Para a Avenida Paulista Desde o 7 de setembro de 2022 Faço questão de colocar esse convite feito Pelo próprio presidente Bolsonaro O edição está pronto aí? Então aperta o play Olá amigos de todo o Brasil Em especial de São Paulo No último domingo de fevereiro, dia 25 Às 3 da tarde Estarei na Paulista Realizando um ato pacífico Em defesa do nosso Estado Democrático de Direito Eu peço a todos vocês Que compareçam Trajando verde e amarelo E mais do que isso Não compareçam com qualquer faixa ou cartaz Contra quem quer que seja Nesse evento eu quero me defender De todas as acusações que tem sido imputadas A minha pessoa nos últimos meses Mais do que discurso Uma fotografia De todos vocês Porque vocês são as pessoas Mais importantes deste evento Para mostrarmos para o Brasil e para o mundo A nossa união As nossas preocupações O que nós queremos Deus, Pátria, Família e Liberdade Até lá Se Deus quiser Presidente eu vou estar nessa Já estou confirmado Dia 25 eu vou Dia 25 estarei em São Paulo Para acompanhar De onde quer que seja Ontem a gente estava conversando sobre isso Com algumas pessoas que irão também A gente vai estar A gente vai estar Não sei a quantos quilômetros do caminhão A quantos quateirões do caminhão Onde o senhor vai estar Mas nós estaremos Nós estaremos E já entendemos o recado Não teremos E não levaremos Nenhuma faixa Nenhum pedido disso ou daquilo Embora fora FHC Fosse normal para o PT Fora Temer Golpista Temer Também Absolutamente normal Para o PT Mas já entendemos Que eles vão querer transformar isso Em alguma coisa criminosa Então a gente já entendeu Presidente E dia 25 de fevereiro 3 da tarde Estaremos na Avenida Paulista Para juntos Juntos Defendermos o Estado Democrático de Direito E de Verde Amarelo E aí o Edson Eu quero fazer um convite A Denise Se ela estiver pronta aí Tem um vídeo da Denise A Denise Amaral Das camisetas opressoras Eu vou tentar falar com a Denise hoje Porque nós precisamos Pintar a Avenida Paulista de Verde Amarelo E eu tenho a minha A minha camiseta opressora Do meu partido É o Brasil Essa camiseta Que o presidente Bolsonaro Usava No 6 de setembro De 2018 Em Juiz de Fora É uma camiseta opressora Não é réplica Cópia Pessoal da camiseta opressora Fez depois Não, nada disso Nada disso Então eu vou te dar uma dica Você pode entrar agora no site www.camisetasopressoras.com.br E pedir a sua A sua camiseta Meu partido é o Brasil Tem também Acho que a partir do tamanho 1 Para criancinhas Até tamanho H Como diria meu moleque Agora o papai usa H Hipopótamo É mesmo Ei, meu moleque Tá ousado, Miguel Tá ousadinho, Miguel Brincadeiras a parte Acesse o site Acesse o site www.camisetasopressoras.com.br Tá ali a camiseta Meu partido é o Brasil Para você pagar menos O cupom é Bauru Para você pagar menos Na hora Fechar a compra Cupom de desconto Você coloca ali Bauru Vai pagar menos Vou te dar uma dica Quanto mais cedo você entrar Mais chances você tem De receber Para a gente se ver Na Paulista Com essa camiseta Eu vou estar vestindo a minha Nesse dia Já tá lá Tá reservada Para essa data Até lá Ontem eu usei Verás que o filho teu Não foge a luta Que é uma outra camiseta Amarela Verde e amarela também Uma outra camiseta opressora Mas essa já está guardada Para a convocação Feita pelo presidente Bolsonaro Para o dia 25 de fevereiro Três da tarde Na Avenida Paulista Nós vamos ao longo dos próximos dias Certamente entender O motivo pelo qual Esse convite foi feito Tem motivo Você sabe disso Dia 27 Tem depoimento do presidente Da Polícia Federal Tem toda essa articulação Toda essa construção Para culminar na prisão Do presidente Bolsonaro E o apoio da população De bem Pode fazer toda a diferença Nesse domingo Tem que inundar A Avenida Paulista De verde e amarelo Sem faixas Sem nenhum pedido Disso ou daquilo A gente já entendeu Presidente Agora se você puder Eu vou estar com a minha E eu quero ver você também Com a camiseta Meu partido é o Brasil Acesse Repito www.camisetasopressoras.com.br E o cupom de desconto é Bauru Ok? Quem entra Quem chega cedo Bebe a água limpa Já entra já Já compra a sua Já compra do filhão Já compra da filhona Para a gente ir uniformizado Com a camiseta Que o presidente Bolsonaro usa Meu partido é o Brasil www.camisetasopressoras.com.br Cupom de desconto é Bauru Certo isso assim? Edição A Denise está pronta? Então aperta o play aí Edição Bom dia Pitoli Bom dia para toda a audiência Da Rádio Euro e Verde Bauru Meu nome é Denise Eu sou uma das responsáveis Pelo Camisetas Opressoras E estou aqui hoje Para trazer uma excelente notícia Para vocês Todo mundo tem acompanhado A convocação Que o nosso presidente Jair Bolsonaro fez Para que todos Estejamos na Avenida Paulista No próximo dia 25 Às 15 horas E ele nos pediu uma coisa Que todo mundo use verde e amarelo E uma coisa você já sabe A camiseta verde e amarelo Meu partido é o Brasil Original Que o presidente Jair Bolsonaro Usou É Camisetas Opressoras Então não perca tempo Acesse o nosso site www.camisetasopressoras.com.br E faça o seu pedido Não se esqueça de usar O cupom Bauru Para ter 5% de desconto Em todos os itens do site Lembrando Estamos muito próximos Do dia 25 Mas em várias regiões Do país Ainda é possível Receber antes da data Pessoal Nos vemos na Paulista Um abraço Pitoli Denise Querida Vai dar tudo certo www.camisetasopressoras.com.br Cupom de desconto É Bauru Dado o recado Vamos em frente O João já está dizendo aqui Que tem informação Já já tem participação Da audiência também Enquanto você vai se preparando Aí João Eu tenho uma dica Para você Que tem que ter em casa Ialo Dermin Eu sempre falo Tem que ter em casa Ialo Dermin Feriu, cortou, arranhou, queimou Ialo Dermin É um creme cicatrizante À base de ácido hialurônico No grau farmacêutico Usado para acelerar O processo de recuperação da pele Em casos de queimaduras Cortes, arranhões Esfolamentos E diversos tipos de feridas Ialo Dermin Também é útil No tratamento de feridas crônicas De difícil resolução Tais como lesões por pressão Que são as escaras As lesões de perna Que são as úlceras vasculares E as feridas presentes Em pacientes diabéticos Ialo Dermin Você sabe É de fácil aplicação e remoção Se você busca acelerar A cicatrização E preverir a formação De cicatrizes e queloides Ialo Dermin É a solução Quer saber onde comprar Ialo Dermin? Você encontra Nas melhores farmácias Como na rede Pague Menos Ou consultando o site Para mais informações O trbpharma.com.br Visite a área Comprar Ialo Dermin É um medicamento Seu uso pode trazer riscos Procure o médico E o farmacêutico Leia a bula E se persistirem os sintomas O médico deverá ser Consultado Deixa eu dar bom dia Para o nosso comentarista Desta quarta-feira de cinzas Meu querido Ricardo Melão Melão Direto de São Paulo Conosco Melão Bom dia Seja bem-vindo Melão Bom dia Pitoli Bom dia João Bom dia a todos Que estão Todos da equipe aí Todos que estão nos acompanhando Seja pelo Youtube Pela rádio Uma grande semana Para todos Muito bem Seja bem-vindo Melão Pingou Vamos fazer uma pausa No rádio A gente segue aqui No Youtube Da Aure Verde Bauru João me conta uma coisa Já tem participação? Se tiver já destaca a participação Porque o ouvinte aqui Sempre em primeiro lugar João Pitoli agora São 8h22 Pelo horário de Brasília Mas eu já estou passando vontade Por aqui Porque aqui que mandaram É para mais A Regina Volpe baixo É Ela tem um restaurante italiano Em Jundiá Ela diz o seguinte Está começando ali As preparações do prato especial De ravioli de pera Com queijo brie Na manteiga e salve Que isso? Verdade? Verdade Mandou uma foto aí para a gente Eu gosto dessas coisas diferentes Pera com queijo brie Deve ser uma delícia Pelo amor A qualquer hora do dia ou da noite Eu gosto de culinária diferente Assim também Meu Deus Que delícia Regina onde? Jundiá? Jundiá É mesmo? Não é Jundiáirão, né? Não Não, Jundiá Jundiá Regina, me conta o nome do restaurante aí É Tratoria Italiana É mesmo? Onde fica? Será isso? Jundiá? Não sei onde é Jundiá Não sei de verdade Confesso que também não sei não Mas é Jundiá É? Mas deve ser perto daqui, né João? Deixa eu dar uma olhada aqui Eu estou me preparando pela fora Brincadeiras à parte Regina, querida Bom trabalho para você É em São Paulo Que receita, hein? Meu Deus do céu Vai, manda ver João Mais gente falando com a gente Tem mais gente sim O José Saez de Curitiba, Paraná Esse é o querido É, mandando um forte abraço a todos Ele disse que estará em São Paulo Dia 25 Junto com a esposa Heloísa E mandou um abraço fraterno ao Pitoli Boa Zé, vamos tá lá Abraço fraternal para você também, irmão Até dia 25 Mais alguém, João? Tem também o Osíris de Jacareí Diz que está acamado por problemas ali Mas sempre atento nas notícias da Rádio Orivedo Está deixando um bom dia a todos Osíris, que Deus te abençoe, cara Que a tua vida se recupere A tua saúde seja 100% Para a gente se encontrar na Paulista Quem sabe, hein? Hein, Osíris? Vamos orar por você, querido Deus te abençoe Jacareí Ali entrando no Vale do Paraíba em São Paulo Pois não, João? Tem também a Lucimara Ela disse o seguinte Bom dia, Pitoli Enquanto faço meu artesanato Curto a melhor notícia de todo o Brasil Um abraço de Juiz de Fora Minas Gerais mandou uma foto pra gente A tua cidade é linda Capital da Zona da Mata Mineira É Juiz de Fora Linda Valeu, Lucimara Obrigado pela sua participação Bom trabalho pra você Bom, já já vai estar conosco aqui também a Agnes Lembra da Agnes? Fez aquele pedido, né? Emocionado Na última sexta-feira E foi atendida pela audiência da Uri Verde Já já ela vai estar conosco pra te agradecer Pra falar muitíssimo obrigado Pra audiência da Uri Verde Que fez com que a vida da Agnes Fosse transformada Na última sexta-feira Na segunda-feira final do programa A gente também fez um pedido aqui Pela família da Vanessa A Vanessa tem dois filhos menores Salve engano um de quatro e um de nove anos O marido está preso Desde o oito de janeiro Não saiu Não saiu E já foi condenado A quatorze anos e meio de prisão Aí chegou a informação que estava com luz cortada Acho que água cortada Já estava... Enfim, caos total Sem comida na mesa Enfim Chegou uma informação muito triste pra gente Entretanto, na própria segunda-feira Finalzinho do programa A gente falou com ela Era onze e trinta e três da manhã da segunda A gente conseguiu resolver o problema da Vanessa E da família dela O problema financeiro Tá? Então a gente também conseguiu Diz que ela voltaria amanhã Pra gente continuar aqui a campanha Não haverá necessidade Graças à doação Graças à confiança Da família Auri Verde Dessa audiência espetacular Que conseguiu também ajudar A nossa querida Vanessa E os dois pequenos Que aguardam A justiça no Brasil A justiça no Brasil O cidadão foi preso Dentro do plenário do Senado Não fez absolutamente nada Os vídeos mostram, inclusive Ele ajudando pessoas Não quebrou absolutamente nada Entretanto, já condenado A quatorze anos e meio de prisão Essa é a situação do Brasil Das injustiças Desse Brasil justiceiro Pingou, olha o tempo aí, querido Pra gente voltar aí pro rádio E a gente trazer a primeira informação Dessa informação A primeira informação desta manhã De quarta-feira de cinzas Pra você que nos acompanha Bom, e pra você participar conosco Já sabe o caminho É o nosso WhatsApp Que é o catorze Três um Zero quatro Zero sete Meia zero Repetindo Catorze Três um Zero quatro Zero sete Meia zero O que eu quero de você É a sua foto Manda pra gente Onde você está Tua cidade Teu estado Tua atividade por aí Se você oferece A programação da Auri Verde Pros seus clientes Ali na sala de espera Da clínica Da oficina Da padaria Da lanchonete Participa com a gente Eu quero te ver por aqui É fundamental Essa união Dessa audiência mais do que especial Familiar da Auri Verde Bauru João vai preparando a primeira de hoje aí Enquanto eu converso com você Que já sabe Que pode ter em sua obra Sua casa Sua empresa O melhor da ventilação E da iluminação natural Com o domus de acrílico Da Bomplast Domus indicado especialmente Para aquele ambiente Onde é impossível ter janelas Nesse caso Nesse caso o domus É a solução E a Bomplast Tem mais de 40 anos De tradição De experiência E entrega Para Bauru Região E todo o Brasil Essas peças em acrílico E alumínio Com altíssima durabilidade E baixíssima manutenção Consulte agora mesmo A Bomplast Através do WhatsApp 14981691544 E transforme o seu ambiente Bomplast De Bauru Para o Brasil A tradição No acrílico Chama no zap 14981691544 João Victor Teófilo Fala João Vamos lá A Revista Oeste Destaca que parlamentares De direita Querem barrar O repasse de dinheiro Dos pagadores de impostos Para a Vai Vai Na última segunda-feira O prefeito de São Paulo Ricardo Nunes E o governador do estado Tarcísio de Freitas Receberam ofícios Assinados pelos deputados Capitão Augusto E Dani Alonso Ambos do PL Nos documentos Os signatários Pediram a suspensão De recursos públicos Para a escola de samba Durante um desfile A escola de samba Representou a tropa De choque Da polícia militar Como um esquadrão De demônios Além da reação A ofensa deliberada Aos PMs Os parlamentares Justificam a medida Lembrando que a Vai Vai Está supostamente envolvida Com a facção criminosa Primeiro comando Da capital O PCC Essa suposta ligação Entre a Vai Vai E o PCC Está contida Em um processo Que tramita Sob sigilo Na justiça de São Paulo Segundo informações Da Folha de São Paulo Em dezembro Um dos investigados Um dos investigados É Luiz Roberto Marcondes Machado de Barroso O Beto da Bela Vista Ex-diretor financeiro E atual conselheiro Da agremiação Com 15 títulos Agentes de segurança Melão Quero te ouvir Sobre o assunto O delegado Tito Baricello Também Deputado estadual Do União do Paraná Mandou pra gente Comentário também Sobre o assunto Mas Melão Vamos ser sincero É o Brasil Da hipocrisia É o Brasil Da hipocrisia E eu justifico O início do meu comentário Dizendo o seguinte Melão Nós sabemos Que o Carnaval Do Rio de Janeiro Por exemplo É movido a contravenção Nós sabemos disso Tem dinheiro público Tem uma série de questões Mas nós sabemos disso Quem é que não sabe disso Ter movido a contravenção Que é um bom caminho Para uma lavagem De dinheiro segura Uma lavagem de dinheiro Que vai dar tudo certo Nós sabemos disso A gente tem Eu estava vendo O vídeo Daquele Me foge o nome dele Acho que é Rodrigo Melo Não me lembro Que é um pastor Uma pessoa Um teólogo Que tem defendido temas E pautas importantes E espinhosas Aí nas redes sociais E ele falava sobre Cristianizar Datas pagãs Então nós Cristianizamos Datas como o Carnaval O Carnaval O Vale Carne O Tudo Pode Depois eu me recupero Na Quaresma A gente cristianizou A data Carnaval No Brasil A gente Relativizou O envolvimento De setores Do crime Para que Tocassem escolas de samba Lotassem aqui Bancadas A gente A gente Fez isso Ao longo Da nossa História Com o apoio Fundamental Da Rede Globo De televisão Que está sendo questionada Agora Com relação A transmissão Do Carnaval Enfim Mas é o que temos Melão O que a Vai Vai Fez agora Ela só escancarou E traz uma questão Que merece ser discutida Entretanto Repito Melão Nós relativizamos A participação Da contravenção Do crime Nessas estruturas Que servem Para o meu ver Para lavar dinheiro Melão Olha Pitoli Você tem toda razão Inclusive Tem documentários Se eu não me engano Até na Globoplay Que fala da história Por exemplo De figuras como Castor de Andrade Que é um bicheiro Contraventor Extremamente conhecido Se tornou conhecido Nacionalmente E que mostra Claramente ali Que ele tinha A escola dele Se eu não me engano Era a Mocidade Lá no Rio de Janeiro Enfim Depois se alguém Suber melhor Me corrija Mas mostra claramente Toda a influência Da contravenção Na época Através do jogo Do bicho No financiamento Do carnaval Então começa Lá atrás Essa origem Essa infelizmente Aproximação De algumas escolas Com o crime Sendo financiadas Por dinheiro De contravenção Hoje Obviamente Com a coisa avançando Você vai vendo Através de investigações Estão sendo feitas Envolvimento De organizações Criminosas Antes era o jogo Do bicho Agora já vai avançando Para outras organizações Mais sofisticadas E mais perigosas Inclusive Que acabam Financiando Essas escolas Acabam sendo Quem comanda Essas escolas E acabam Influenciando Aquilo que Essas escolas Vão mostrar No desfile O caso da Vai Vai Foi um caso Extremamente emblemático Extremamente Desrespeitoso A minha opinião Um absurdo Até porque Tem dinheiro público No carnaval Obviamente No mundo No país ideal Que eu desejo Não deveria nem haver Dinheiro público Para o carnaval Isso deveria ser financiado De forma privada Já que é um evento Que atrai turistas É um evento Que simboliza Toda uma tradição No Brasil Esses desfiles São internacionalmente Reconhecidos Deveriam se financiar Com patrocínios Com ingressos Ou pessoas Que queiram desfilar E contribuir também Pagar sua própria fantasia Enfim Deveria ser assim Mas a gente sabe Que Felizmente A realidade Não é essa E as pressões Políticas Em torno disso São muito fortes A ponto de você conseguir Manter uma estrutura Do carnaval Totalmente financiada Pelo setor privado Então Ah, bem no dinheiro público Como é que você tem Uma escola Que está sendo investigada O processo de sigilo De justiça De ligações Organizações criminosas E que descaradamente Ofende Profissionais Que arriscam a sua vida Profissionais Da própria estrutura Do Estado Pública Que está ajudando A financiar o carnaval Tratando eles Como demônios Você coloca eles Como demônios Olha, gente Como qualquer ofício Qualquer função Qualquer profissão Você vai ter pessoas Boas e ruins Isso tem toda profissão Qualquer uma que eu pegar Eu posso pegar alguém De referência E colocar ali Como demônio Agora Desculpa Quando você faz um desfile Caracterizando Toda uma tropa de choque Tem uma função Importantíssima Principalmente quando tem Quando envolve multidões Coisas Extremamente sérias Perigosas Com impacto enorme Eles que tem essa função De arriscar a vida Para tentar conter E proteger a sociedade Você tem eles ali Toda uma instituição Do Estado Pública Feita para proteger o cidadão E os profissionais Sérios Que tem ali Sendo ofendidos E tratados Como demônio Ou seja Tentando colocar Na opinião pública Esse viés Um viés Mas que Diante dos fatos Estão sendo colocados Agora Mostra Que pode ter tido Um interesse Muito claro Um interesse Ali Que favorece A criminalidade Infelizmente Tomara que seja Investigado Tomara que Isso tenha Suscitado Esse episódio Absurdo Já que ocorreu Infelizmente Não dá para voltar Atrás Aquilo que foi visto E ocorreu É que pelo menos Suscite aí Uma investigação Maior Para a gente Enfim Acabar com Essa promiscuidade Que existe Nessa relação No carnaval Entre poder público Organizações criminosas Enfim Todos ali envolvidos Na montagem Desse evento Para que a gente tenha Um evento sim Financiado Com recursos privados De forma legal De forma séria Boa Melão Bom O delegado Tito Baritiello Deputado estadual Do União do Paraná Mandou um comentário Para nós E a gente vai veicular A partir de agora Tratando Desse assunto Do desfile Da vai vai Fala Tito Vou fazer uma denúncia Muito grave A escola de samba Vai vai de São Paulo Aquela mesma Que demonizou Os policiais Do desfile Deste ano Tem o rabo Preso Com a esquerda E com a bandidagem Tem uma investigação Da polícia civil De São Paulo Que aponta Que a vai vai Tornou-se um reduto Do PCC Que é o primeiro Comando da capital O departamento estadual De investigações Criminais O Deick Que vocês conhecem Teve acesso a documentos Que demonstram Que o seu diretor O diretor Da vai vai O Beto Da Bela Vista Lavava dinheiro Os investigadores Também apontam Possível ligação Do Beto Da Bela Vista Que é o diretor financeiro Com André Oliveira Macedo Que é o André Do Rep Um dos chefões Do PCC Aquele que está Foragido Depois que o STF Deu uma decisão Favorável Está explicada A fantasia Demonizando a polícia O problema É que tem dinheiro público Pessoal Que sustenta Essa barbaridade E a comunidade inocente Que estava assistindo Em São Paulo Festejou A escola de samba Que tem sangue Nas mãos do PCC A vai vai Homenageia A esquerda Demoniza Os nossos policiais E lava dinheiro Para o PCC Que país é esse Me diga você Tito Eu estou contigo Agora Eu vou fazer Uma análise aqui Em cima também Do que o Melão Traz da sua participação Que vai no seguinte sentido Eu já fui muito criticado Aqui em Bauru Quando eu defendi O fim do financiamento público E justifiquei De que forma Fim do financiamento público Do carnaval Não tem que ter Dinheiro público Não tem que ter Dinheiro público Acabou Para mim Acabou Tem que ter carnaval Tem Boa sorte Que dê tudo certo Agora me conta uma coisa Como é que eu vou dormir em paz No país da hipocrisia Sendo que Vou dar um exemplo Nós temos aqui A APAI Bauru Associação dos pais E amigos dos excepcionais Roberto Presidente da APAI Sucessor de uma querida Dona Olga Faz lá o seu trabalho Luta Luta Incansavelmente Para manter A APAI Funcionando Sabe como é que esse cara Tem que fazer Primeiro porque Acho que ele deve ter Algo em torno Se tiver Trinta por cento De recurso público Para tocar A APAI Setenta por cento Do recurso E não estou aqui Defendendo não Não tenho procuração Não tenho nada disso Só estou fazendo A leitura do Brasil Da hipocrisia Esse cidadão Presidente de uma Associação Tão importante Quanto a APAI Ele acorda dia primeiro E fala assim Como vou pagar A folha de pagamento Deste mês Ele vai vendo o ano Avançando Ele fala assim E agora E o décimo terceiro Meu Deus Como é que eu vou honrar Com isso Como é que eu vou fazer Com aquilo E sabe o que ele faz Pitiçada Pastelada Feira da bondade Da APAI Feira da bondade Aí ele faz Show de prêmios Sorteio de não sei o que Ele tenta levantar Para se virar Para honrar O compromisso De uma associação Que cuida De excepcionais Como diz o seu nome Associação Dos pais e amigos Dos excepcionais E aí a APAI Se vira É só um exemplo Tá bom Aqui em Bauru Tem mais Uma porrada De exemplo Afapab Sorri Quem mais Fala aí um monte Tem um monte Um monte De associação De organização De pessoas sérias Que tem que se virar Para conseguir Vencer o mês Aí vai o carnaval E recebe Uma graninha Fácil Vai o carnaval Recebe uma graninha Do dinheiro Do governo Aí eu te pergunto Quantas pessoas Foram ao carnaval Do Rio Quantas pessoas Foram ao sambódrom Em São Paulo Procurei João Público estimado Do carnaval De São Paulo Esse ano 2024 Procura aí Nós somos Eu estou pegando Eu estou pegando O estado de São Paulo Ok Nós somos 46 milhões De paulistas 46 milhões De paulistas E pagamos Quanto por um carnaval Que contou Com o espectador Com a plateia Com aquele Que ali foi Pro sambódromo Do AMB Quanto são Tem aí 15 milhões 15 milhões Carnaval de São Paulo Não Custou Não Quero saber Público Público Por gentileza João Só para mostrar O seguinte Só para mostrar O seguinte 46 milhões De paulistas Bancaram Um valor Um preço De paulistanos De paulistas Enfim Que isso deve ter dinheiro De tudo quanto é lugar Para uma festa Que eu não fui Para uma festa Que eu não apoio Para uma festa Que eu estou andando E andando Para essa festa Então é muita hipocrisia É muita hipocrisia Mas o Melão Tocou no ponto Para mim Que é o fundamental Como é que esses políticos Que aí estão Vão ter coragem Melão De bater no peito E falar assim Vou lutar Para acabar Com o financiamento Público do carnaval Porque o cara Não quer perder voto O cara não tem Ele está de olho Também no voto Da agremiação Então não tem coragem Não é Melão? Vitória As escolas de samba Elas têm uma penetração Muito grande Nas comunidades Elas estão instaladas Ali nas suas regiões Promovem eventos Muitas pessoas frequentam Então muitos políticos Temem Obviamente Uma retaliação E o quanto isso Poderia queimar O nome deles Nessas comunidades Já que são pessoas Ativas Nessas escolas Que participam Então é complicado Tem um desgaste político Muito grande Para lidar com isso Mas de fato Pitoli Se você for pegar O número Fora Não vou falar Só da plateia Que paga Que bancada Você tem camarotes Ali Não sei se alguém Já teve curiosidade Para tentar comprar Um desses camarotes De marcas conhecidas Enfim Que são preços Caríssimos Ali que se pagam Para a pessoa Ir no carnaval Ir no camarote E se frutar De tudo aquilo Então não é apenas Só o público Os direitos televisivos Da audiência Quanto que é o contrato Com a Rede Globo Quanto se ganha Com isso Não entendo Por que Não dá Para ter uma mobilização E ser financiado Com dinheiro privado O que tem que ter O dinheiro público Nisso Bom Vamos lá Já já Maurício Conosco Antes porém Deixa eu conversar Com você Porque nas lojas ROT Você sabe Você encontra Tudo o que precisa Alô Bauru Nas lojas ROT Tem shorts Tem regatas Tem vestidos E muito mais Nas lojas ROT Também tem Muitas peças Em liquidação Com 50% De desconto Na moda feminina Moda masculina E acessórios Tem verdadeiros Achados Nas lojas ROT Tem vestidos A partir de R$ 89,90 Tem blusas A partir de R$ 39,90 Tem shorts Semininos A partir de R$ 59,90 Shorts masculinos A partir de R$ 39,90 Tem camisetas Masculinas A partir de R$ 49,90 Ou no Supercombo Duas por apenas R$ 89,90 E nas lojas ROT Ainda tem a moda Plus Size Feminina E masculina ROT Em Bauru No Calçadão Quadra 7 Esquina com a Rua Rio Branco Getúlio Bauru Shopping Boulevard E na Avenida Nossa Senhora De Fátima E aproveite que tem Uma loja ROT Inteirinha Dedicada Exclusivamente A moda Masculina Na Getúlio Vagas Quadra 2 É imperdível Pausa no rádio Pingo E a gente segue no Youtube Da Aure Verde Bauru João Tem gente falando com a gente Aí João Tem sim Eu sigo com a participação Dos nossos ouvintes O pessoal sempre participando Bastante Separei a participação Do Renato De Marechal Cândido No Paraná Ele mandou uma foto Com o filho dele O Enzo E eles estão Continuando a nossa Programação Pitoli Boa Marechal Cândido Rondum No Paraná Boa garoto É aí ó De garoto que a gente vai Transformando a vida Dos nossos filhos É pelo exemplo Boa Muitíssimo obrigado Pela confiança Bom saber Mais alguém João Tem também o Jorge De Praia Grande Ele disse que dia 25 Vai ficar na história Mandou uma foto Pra gente também Vai e pelo jeito Jojão A gente vai se encontrar Em São Paulo Né irmão Boa Praia Grande Tá tão pertinho Ali da capital Fácil de chegar Né Jojão Boa viagem pra você No dia 25 Já tô desejando Boa viagem desde já Pois não João Tem também O registro da nossa audiência Internacional Viu Pitoli A Priscila A Priscila disse o seguinte Bom dia Pitoli Toda equipe Tem patriota Na República Tcheca Me informo somente Pela Urivede E gostaria de pedir Se possível Divulgar meu canal No Youtube Carioca na Boêmia Quero Na Boêmia Na Boêmia É Quero chegar Boêmia Boêmia Aqui me tem De regra Ela disse que Ela disse que Ela disse que Quer chegar a 500 seguidores 500 seguidores? É Qual que é o canal? Carioca na Boêmia Tá Meu computador aqui hoje Tá quase a manivela Então Acessa aí João Quantos inscritos tem? Vamos lá Vai lá Como é que é? Carioca na Boêmia Ou Boêmia Escreveu Boêmia É Boêmia Ah que me tem De regra Vê aí João Pra gente poder ajudar A nossa ouvinte Né Bom Muito bem Vamos também Lembrando do convite Que tem Né Tá rodando nas redes Eu vou reforçar sempre Até o dia 25 Vou reforçar esse convite Que tá chegando Quantos inscritos João? Tem 169 inscritos Começou agora o trabalho O que que ela faz ali? Bom Ela tem alguns vídeos Sobre se Se realmente vale a pena Sair do Brasil Fala um pouco Hoje Não tenho dúvida Emprego no exterior Esse tipo de coisa Ah que legal Bem informativo Marca um papo com ela João Acho que pode ser importante Vamos entender o trabalho dela Né? Pra gente poder anunciar aqui Bom Muito bem Ah o presidente Bolsonaro Tá fazendo um convite Tomou conta das redes sociais Grupos de WhatsApp Esse convite Que eu estendo a você E vou reforçá-lo Ao longo dos próximos dias Apeta o play edição Olá amigos De todo o Brasil Em especial De São Paulo No último domingo de fevereiro Dia 25 Às 3 da tarde Estarei na Paulista Realizando um ato pacífico Em defesa do nosso Estado Democrático De Direito Eu peço a todos vocês Que compareçam Trajando verde e amarelo E mais do que isso Não compareçam com qualquer faixa ou cartaz Contra quem quer que seja Nesse evento Eu quero me defender De todas as acusações Que tem sido imputadas A minha pessoa Nos últimos meses Mais do que discurso Uma fotografia De todos vocês Porque vocês São as pessoas Mais importantes Deste evento Pra mostrarmos Para o Brasil E para o mundo A nossa união As nossas preocupações O que nós queremos Deus Pátria Família E liberdade Até lá Se Deus quiser Muito bem Dia 25 de fevereiro 25 de fevereiro 3 da tarde Na Avenida Paulista Eu vou estar nessa Já até confirmei Eu vou estar nessa Vou estar ali Pra assistir um momento Que certamente Será histórico E nós precisamos entender Nesse tabuleiro Nesse jogo de xadrez O que significa Esse domingo 25 Diante do depoimento Do presidente Bolsonaro A Polícia Federal Dia 27 Os caras estão querendo Construir a prisão dele Será que com 2 milhões De pessoas da Paulista Isso pode dar certo? Bom, e aí eu também Quero te fazer um convite Pra você ir uniformizado De verde e amarelo Para a Paulista No dia 25 Denise Amaral Camisetas opressoras Mais uma vez por aqui Por que que eu vou Reforçar esse convite? Porque eu entendo Que se você pedir hoje Tua camiseta Meu partido é o Brasil Essa que o presidente Bolsonaro usa Nos eventos inclusive E eu vou estar com a minha Tem uma igual a essa aí Se você pedir hoje Recebe Pra o dia 25 Certamente Em vários pontos do Brasil Como a Denise Vai falar agora Você consegue receber Essa camiseta Aperta o play Bom dia Bom dia Pitoli Bom dia pra toda a audiência Da Rádio Euro e Verde Bauru Meu nome é Denise Eu sou uma das responsáveis Pelo Camisetas opressoras E tô aqui hoje Pra trazer uma excelente notícia Pra vocês Todo mundo tem acompanhado A convocação Que o nosso presidente Jair Bolsonaro fez Pra que todos Estejamos na Avenida Paulista No próximo dia 25 Às 15 horas E ele nos pediu Uma coisa Que todo mundo Use verde e amarelo E uma coisa Você já sabe A camiseta verde e amarelo Meu partido ao Brasil Original Que o presidente Jair Bolsonaro Usou É camisetas opressoras Então Não perca tempo Acesse o nosso site www.camisetasopressoras.com.br E faça o seu pedido Não se esqueça de usar O cupom Bauru Para ter 5% de desconto Em todos os itens do site Lembrando Estamos muito próximos Do dia 25 Mas em várias regiões Do país Ainda é possível Receber antes da data Pessoal Nos vemos na Paulista Um abraço Pitoli Valeu Denise Está feito o convite Em www.camisetasopressoras.com.br A camiseta Meu partido ao Brasil Tem para criança Tem para Para todo mundo Tem até para mim Tamanho H Lc Lona de círculo Tem para todo mundo ali Tem para todo mundo O que o Macon está rindo ali É uma risada sincera Do Macon Ô Macon Bom dia querido Seja bem-vindo Bom dia Pitoli Bom dia Milão Bom dia aos ouvintes Essa de lona de círculo Que eu não conhecia Confesso que é nova Para mim Vou botar nas minhas piadas Tamanho Tamanho Lc Estou usando Lc Já faz um tempo Inclusive Brincadeiras à parte Eu entendo Que essa convocação Do presidente Bolsonaro Não é à toa De direita conservadora A gente está aqui A gente está aqui A gente está aqui Vencendo a cada dia E você sabe Trabalhar no feriado É 100% de hora extra A gente assume compromissos financeiros Que se não justificados comercialmente É prejuízo E eu não posso pedir dinheiro Para a minha audiência Nessa ajuda Na colaboração via Pix E usar esse dinheiro De maneira irresponsável Como eu queria estar trabalhando ontem Macon Só que a hora que não fecha A conta do dia Eu preciso tirar o exército de campo Eu não posso ser irresponsável O ponto que eu quero chegar Pitoli É que em uma democracia plena Onde as instituições Estejam funcionando E as pessoas tenham a liberdade Jamais eu receberia A mensagem escrita Será que caçaram o Pitoli? Porque isso não existe Em democracias Entendeu Pitoli? Esse é o ponto Que eu quero chegar As pessoas hoje Têm medo Que os programas Que as redes sociais Sejam caçadas Por uma canetada De um juiz Então quem acha Que nós estamos vivendo Num processo Tranquilo Democrático Não estamos As pessoas hoje Têm medo Que um juiz Tome uma decisão A reveria Sem base legal nenhuma E que caisse Um programa Que elas gostam Quando nós imaginaríamos Isso Há 6, 7, 8, 10 anos atrás Nunca Então esse desmanche Da segurança Que as pessoas têm De poder Ter a certeza Que as coisas Não vão sair do ar Não vão ser caçadas Simplesmente Pela vontade De um juiz Ora Isso não existe mais No Brasil Então é esse ponto Que eu quis chamar a atenção E é a necessidade Que a gente tem De todos estarmos No dia 25 Na Paulista Eu vou comprar Minha passagem Agora de tarde Estou monitorando Porque a minha esposa Quer ir também E os preços subiram Eu posso te afirmar Do Rio Grande do Sul Para São Paulo A lei da oferta E da demanda Que alguns tentam combater Ela funciona Os preços já subiram E subiram bastante Das passagens Eu acredito Que seja a maior manifestação Da história do Brasil Não tenho dúvidas Que a Paulista Vai estar lotada E a gente percebe Se tu olhar No Instagram Do próprio presidente Tu vai ver Que o vídeo Já estava se aproximando Ontem à noite De 12 milhões De visualizações Sem contar Todos os deputados Pessoas da sociedade civil Que compartilharam Eu compartilhei Passou de 100 mil visualizações Também Então hoje A gente entende Também Por que Que a justiça Propriamente E a esquerda Querem caçar As redes sociais Porque as redes sociais Hoje tem uma força Muito maior Do que propriamente A própria televisão Esse chamamento Do presidente Bolsonaro Pitoli Ele deve ter Ultrapassado os 30, 40 milhões De visualizações Eu não tenho a menor dúvida Se nós considerarmos O WhatsApp E todas as redes Ou seja Não existe alguma televisão Que chegue a essa quantidade De brasileiros hoje E no próximo dia 25 Tu me perguntaste Se isso pode mudar O tabuleiro de xadrez Eu acho que nós estamos Até aqui No Congresso Nós estamos Meio que sem saída A gente tem um presidente Ali que Ele não Não comunga Não vê essa temeridade Que nós estamos vivendo Desse aumento Digamos Tencional Da justiça Contra a direita Então nós Como deputados Acabamos Estando também Um tanto quanto Limitados Eu acho que Essa manifestação Todos nós Já estávamos esperando Há muito tempo Para gritar realmente Para o mundo Que o Brasil Está vivendo Esse caminho Autoritário Que a gente vem vivendo Eu acho que o dia 25 Pode ser essa virada De página Ninguém aqui Quer nada além Do que o Estado Democrático De direitos Ser respeitado Não é normal Que um parlamentar Líder da oposição Tenha seu quarto Invadido Com a sua esposa Em roupas De dormir Com a sua filha De um aninho No meio Simplesmente Por um print fake De uma data fake E por uma conversa De WhatsApp Dita Dita onde Alguém chamou De meu líder Então Eu acho que Chegou a hora De a gente Colocar os pingos Nos diz de novo Voltar O que nós éramos Que uma pessoa Não tenha que me mandar Mensagem No dia que o programa Do Pitoli Não esteja funcionando Com medo Que ele tenha sido Caçado Eu acho que Isso não é Uma normalidade Institucional E quem vem Provocando tudo isso Não é a menor dúvida Que a justiça brasileira Que precisa Se colocar no seu lugar Novamente Agora Macon Eu participei Graças a ponte Que você fez Eu participei Na última segunda-feira Do programa Do nosso querido Júlio Ribeiro Do canal Rádio Mais Brasil É a segunda vez Que participo com o Júlio Um belíssimo profissional Profissional Da mais alta categoria O Júlio Ribeiro Repito Na internet No Youtube Canal Rádio Mais Brasil E ali Eu falava Macon Conversávamos Ali E eu tratava Do seguinte tema E percebi Que Trouxe um pouco Um certo incômodo A minha fala Porque não dá mais Macon Com Lira Do jeito que se posiciona Com Pacheco Do jeito que se posiciona Depender só Da política Para a gente Reverter esse quadro Porque Quem comanda As casas Hoje Esses caras Lira e Pacheco Você acha que eles estão Preocupados com a gente? Você acha que eles estão Preocupados com os apelos Que vocês da oposição Estão fazendo ali? Então mostra que De fato A gente precisa Levar de maneira Ordeira e pacífica O brasileiro Para a rua Novamente Não é Macon? Exatamente Todo mundo sabe E não é segredo Para ninguém Inclusive fez um discurso Patético Eu poderia dizer assim Lá em Minas Na visita do presidente Lula Falando sobre Regulação de rede social E por aí vai Então Está arrastando O máximo de azinha possível E o Lira está preocupado Com seus próprios problemas Ele tem um centrão rachado O Lula está tentando Derrubar ele a todo custo Afinal Querem colocar o candidato Do PT da esquerda E do Lula Para presidir a casa Em 2025 E 2025 E 2026 E está tentando Enfraquecer o Lira E o Lira está preocupado Com seus próprios problemas Então Eu acho que chegou mesmo A hora O político Centrista O político Carguista Aquele que Não tem ideologia Ele tem medo De povo na rua E como é importante Essa manifestação Do dia 25 Eu acho que Vai ter brasileiro De todos os lugares Do Brasil Não só de São Paulo O presidente fez uma convocação Principalmente Para os paulistas Mas aqui em Caxias Pitoli Para ter uma noção Assim que o presidente Convocou a manifestação Já comecei a receber mensagens Se haveria manifestação Em Caxias também Porque a gente sabe Que nem todo mundo Pode comprar uma passagem Para São Paulo E foi convocada A manifestação Aqui em Caxias também Eu sei que em outras regiões Do Brasil Também vai acontecer As pessoas estão cansadas Do que estão vendo Estão vendo o seu país Ser destruído As leis serem destruídas Por algumas pessoas Então infelizmente Na Câmara e no Senado O presidente A gente tem um poder Exacerbado A gente não controla Sequer a pauta Não existe um diálogo Para a gente colocar O que a gente considera Importante Volto a lembrar A minha lei Do ano passado Que aumenta apenas Para quem matar mulheres Ou invadir escolas E matar crianças Quando o Lira descobriu Que a lei era minha Que eu tinha conseguido A urgência Ele tirou de pauta E nunca mais Voltou para a pauta Semana passada Pitoli Nós votamos O crime De usar cerol Em pipa Eu fui para Brasília Todos os deputados Foram para Brasília E a lei mais importante Votada Foi essa Que sequer nem foi votada Ela foi de comum Acordo aprovado Então Vou te dizer assim Às vezes a gente sai Aqui da nossa cidade De Caxias Vai para Brasília Chega lá Esperando ter uma pauta Algum relevante Para defender os interesses Dos brasileiros Contra a bandidagem Que agora inclusive Vem sendo exaltada Por escolas de samba E a gente se frustra também As pessoas acham Ah o cara é deputado O cara está Parlamentar Que é ideológico E o melão Que está aí Que já foi parlamentar Sabe do que eu estou falando Ele se frustra Quando ele entra Numa câmara Numa assembleia Porque tu está lá E tu vê que tu é uma minoria Que a maioria é fisiológica Ela está lá Para se ter beneficiado De emenda De cargo De perpetuar no poder Eu entrei na política Pitoli Há três anos atrás Eu estava atrás De um balcão de loja Atendendo meus clientes Aqui na minha lojinha De Caxias do Sul Eu entrei para mudar A vida das pessoas Aí tu sai Tu se locomove Tu vai lá Aí tu chega na câmara Tu pega a pauta Que é liberada Quinze minutos antes Proibição De utilizar Cerol Em pipa Porra cara Não tem como Tu não ficar frustrado E aí as pessoas Te cobram Marcou Você precisa fazer uma coisa Aí a gente faz As reuniões Lá da oposição Tem quarenta Trinta Quarenta Cinquenta E aí tu pega No universo de quinhentos Cara tu não consegue Essa é a realidade Por quê? Porque a maioria dos parlamentares Estão preocupados Com o seu Desculpa a palavra Pitório Com o seu rabo Sabe? Não estão preocupados Com o país E isso frustra demais E não nos esqueçamos Que nenhum parlamentar Chega lá Pro osmose Eles são eleitos Então as pessoas Também têm a responsabilidade De reforçar O nosso exército De pessoas Que estão preocupadas Com o país Não com a vida delas Só que a gente vê Agora vai começar As eleições municipais Já vem gente Dizer Minha rua Precisava ser calçada Eu precisava Aqui fazer uma Sabe? Então as pessoas Também estão culpadas Ou a gente começa A ter aquele entendimento De nação Ou a gente vai ficar Nessa M a vida inteira Porque não vai melhorar É isso aí Macon Fica por aí Eu quero conversar Com o meu amigo Wanderlei agora Porque o Wanderlei Está chegando Para trazer uma boa notícia Para você Aliás uma pergunta Como é que você Tem esse sentido Dores te incomodando Dores pelo corpo Uma fraqueza Como é que está? Está difícil Está difícil dormir Está difícil de acordar Levantar Enfim Olha Esse cenário Dá para melhorar Não é mesmo Wanderlei Querido Bom dia Bom dia Pitoli Bom dia Todos estão acompanhando A programação Olha Não é normal Conviver com a dor Né Cada vez mais A gente se depara Com pessoas Mais reféns De remédio de farmácia É meio que automático A pessoa acorda Com uma dor de cabeça Uma enxaqueca Vai atrás de um remédio Problema de estômago Um remédio Está com dor Dor na coluna Dor no ciático Dor no joelho Vai tomar um remedinho ali Só que isso não resolve O problema Muita gente Ah o ano começa Depois do carnaval Gente Quem paga aluguel Quem tem uma família Para cuidar Não tem isso não A gente não pode esperar Porque o tempo perdido É difícil de recuperar Não recupera E a saúde principalmente Então bálsamo dourado Ele vem Para você que está bem Para você manter Esse equilíbrio Para você cuidar Da sua saúde mental A memória O foco A concentração Agora se você já tem diabetes Já tem pressão alta Já está gastando com medicação Já sabe que mesmo tomando medicação Parece que não resolve E a dor Aquela dor que ela vai aumentando Parece que ela vai andando pelo corpo Bálsamo dourado Tenha uma combinação potente Mais concentrada Para reduzir a sua dor crônica Melhorar a mobilidade O que que é isso? É você poder acordar de manhã Se movimentar E trabalhar Cuidar da casa E não sentir aquelas dores terríveis Pitoli Agora O Vanderlei me conta uma coisa Como é que pode Como é que toma o bálsamo dourado É todo dia É uma cápsula Está tudo ali O que eu preciso Nesse suplemento 100% natural? Ótima pergunta Pitoli É a dúvida de muita gente Como ele é um tratamento Então você tem um período E o segredo É você não quebrar o ciclo Você vai tomar duas cápsulas Do bálsamo dourado Quando você liga O pessoal já te orienta Às vezes a pessoa Eu tomo muita medicação Durante o dia Vai fazer mal Não faz mal Eu posso tomar junto? Pode Você vai receber toda a orientação Agora Fazendo o tratamento Vai desinflamar o corpo Vai desinchar Ele vai liberar A corrente sanguínea Porque ele tem essa ação Também depurativa Ele age Reduzindo o estresse A estafa mental Oxigenando os neurônios A memória Fica mais ativa O humor Melhora a disposição E no caso da dor Ele age nos ligamentos Tendões A gente tem um líquido Na coluna Todo mundo sabe Na articulação também É o líquido sinovial É o que dá leveza É o que facilita Lubrifica as articulações O bálsamo dourado Ele ajuda a proteger E a manter Esse líquido saudável Pitoli Agora uma promoção Imperdível Para a gente começar Bem essa quarta-feira De cinzas Com bálsamo dourado Vanderlei O que você preparou Para a gente? Vamos lá Hoje está com cara De segunda-feira Então se você está Acompanhando agora Você vai ligar 0800 729 3410 Eu quero dar de presente Dois meses De tratamento Do bálsamo dourado Eu vou dar de presente Então assim Ah é sorteio? Não Eu vou dar de presente Para que você Ao receber isso aí Ou você faça o tratamento Em conjunto com a família Ou você pode dar de presente Para alguém que Está precisando 0800 729 3410 Olha a vantagem 70% De desconto O pagamento Pode ser parcelado Em até 10 parcelas Vai ganhar o gel 50 ervas Esse é poderoso Para tirar dor Vai levar a caneca personalizada Exclusiva É novidade aqui na Uri Verde Uma caneca de porcelana Para você Um presente Para você Pelo carinho aí Da sua audiência Da sua preferência E mais os dois meses De bálsamo dourado Eu tenho hoje 150 canecas 150 Acabou a caneca Eu mantenho os outros presentes Mas pode garantir tudo agora 0800 729 3410 Bálsamo dourado É fórmula exclusiva E não tem na farmácia Pitoli É Bora comprar a tua Com esse presentão Até eu quero 0800 729 3410 0800 729 3410 Valeu Vanderlei Valeu Obrigado Querido Pausa no rádio Pingo A gente segue no YouTube Da Uri Verde Ô Macon Melão Não sei se vocês viram esse vídeo Tá na mão aí Edição Tá na mão O Paulo Pimenta Falando sobre Numa entrevista TVPT Desculpa a minha audiência Não avisei antes Pra tomar um sonrisal Me perdoe Entrevista TVPT Falando sobre a eleição de Lula Parece-me que rolou um sincericídio ali Aperta o play edição Vamos lá Por gentileza Cadê o áudio Volta aí pra minha edição Não porque na verdade Nem o computador Que é o vídeo Na verdade Um balanço De 2023 E também as principais Expectativas Pra 2024 Agora veja O que respondeu Paulo Pimenta O responsável Pela comunicação Do presidente Lula Eu acho que ele superou Todas as expectativas Tá O presidente Lula Foi eleito com 39% Dos votos E a primeira pesquisa Desse ano Já mostra a aprovação Do governo Na casa de 55% Não Eu ouvi errado Não é possível Deixa eu voltar aqui Vai lá Foi eleito com 39% Dos votos Como assim? Eleito Beleza, pingou Obrigado Macon, sincericídio 39% dos votos Não fecha a conta Se tem que ter 50% Mais um Acho que alguma coisa Deu errada nessa conta Aí, Macon Olha, deixa eu só fazer Um comentário Pitoli Enquanto fazia o comercial Eu olhava aqui pro lado E pensava Será que o Emílio Não vai entrar hoje Quando eu volto O Emílio Levei um susto E disse Meu Deus O guri não morre mais Tão cedo Porque apareceu A careca Reluzente aqui na minha frente Mas Pitoli A gente tem aí A gente tem uma live Repórteres ali Deixar mentir Faz uma fala Isso que é um susto A gente tem um susto Ali no chat Um jogar com os números Que foram de fato Que teoricamente foram votar Mas que o universo Usar até um outro instituto É que mostrou É isso que eu falei Outra coisa pra fazer Fala, Emílio Fala, Emílio Fala, Emílio Fala, Emílio O pinguim aí já tá Bom, vamos lá Pitoli, é o seguinte Como um bom petista O Paulo Pimenta Ele fica jogando Os números a esmo A gente lembra muito bem Do Lula Que viralizou falando De números de crianças De rua no Brasil Há anos atrás E aí foi corrigido Pelo Jaime Lerner Lerner E aí Ele também mente Sobre a questão Do apoio popular Também falando De números Que também não existem E não são mais Números comprovados Mas Conforme o Marcon Ia falar E aí eu não deixei O deputado Maurício Marcon Falar Pedi a voz pra ele E eu quero falar De uma pesquisa Do Instituto Paraná Pesquisas Essa sim Uma pesquisa séria Que fala que Mais de 73% Dos brasileiros Não conseguem Mencionar sequer Um fato positivo Do governo Lula E quando falam De fatos do governo Lula Eles citam Corrupção Fatos negativos E os fatos positivos Sabe quais são? O Bolsa Família A Casa Verde Amarela Do Bolsonaro São ajudas De assistência social Então a gente vê Que o governo Lula Também não consegue Se comunicar Porque até hoje Um ano depois Eles não conseguem Falar sequer Algo positivo Que eles tenham feito Para a sociedade brasileira Pitoli É Vamos lá Marcon Mas eu queria te fazer Uma outra pergunta Mudando radicalmente De assunto A gente tem vivido Aqui Marcon Nas últimas semanas Um acúmulo De pedidos De ajuda De brasileiros Que estão passando Fome Em função Do que está acontecendo No uso Da tornozeleira De prisões De prisões Que já foram Confirmadas Decisões Confirmadas Pelo Supremo Marcon Está demais Está demais Só para você ter uma ideia Segunda-feira Recebi um pedido De uma senhora De uma mulher Mãe de dois pequenos De 3 e 8 anos Se não me engano 4 e 9 Alguma coisa do tipo Não mais que isso O pai foi preso No dia 8 de janeiro Dentro do plenário Do Senado Ajudando pessoas Que passavam mal Em função das bombas De efeito moral A polícia federal Tem esse vídeo dele E disse inclusive Na audiência de custódia Que ele Só foi identificado Dentro dos prédios Ajudando pessoas Marcon Esse cidadão Está preso Ele não saiu da prisão Desde o dia 8 de janeiro E já foi condenado A 14 anos e meio Pelo Alexandre de Moraes Foi o segundo condenado Já em setembro Então ele não saiu da cadeia Continuou na cadeia A família Marcon Passando fome Passando Sem Cortaram a energia Teve problema com a água Sem comida Duas crianças Porque a mãe Não está conseguindo trabalhar Por conta dos pequenos Tem a dificuldade do marido Que está em Brasília Ele não está Num presídio Próximo à cidade De origem dele Ela não consegue visitá-lo As crianças viram O pai 25 quilos Mais magro Ele já era magro Está defenhando Na cadeia E passando fome Dias atrás Uma menina Que já já deve estar conosco Aqui para agradecer a audiência Precisava do material escolar Para voltar a estudar Porque no ano que ela começa a faculdade Pai e mãe presos em Brasília A mãe presa sete meses O pai preso onze meses Acabou com o negócio da família Fechou o negócio da família E os pais não conseguem trabalhar mais Depois das dez da noite Nem para fazer um carrinho de lanche Como tinham E não estão conseguindo tocar a sua casa No dia que ela consegue a doação Através da audiência da Aure Verde Ela recebe a informação Que os pais Que A única coisa que a mãe fez Foi um vídeo Chamando os senadores Do estado do Mato Grosso De traidores Esse foi o crime dela E o crime do pai Foi compartilhar o vídeo da esposa Eles foram condenados A dezessete anos de prisão Então no dia que ela recebe A notícia Que poderá voltar a estudar Ela recebe a informação Da condenação dos pais A minha pergunta Macon Diante disso que a gente tem vivido Você entende que O projeto de lei de anistia O 5793 Pode avançar Isso pode acontecer Esse assunto Nem se toca nesse assunto Nos bastidores Como é que está essa lei Da anistia Macon Olha Pitoli É revoltante O que a gente vê A gente sabe de vários casos E para as pessoas terem uma ideia Nem os parlamentares Senadores e deputados Têm sido mais permitidos Visitar os presos No dia 8 de janeiro O Alexandre de Moraes Pitoli Ele não responde Os parlamentares E não são deputados São senadores Ele não responde mais Ele simplesmente ignora Tamanha é O entendimento De ele ser Um ser superior A qualquer brasileiro Afinal ele tem uma caneta Que muitos tem medo Inclusive os colegas dele E aqui a gente tem que colocar Mais gente na baila Viu Pitoli Está na hora de a gente começar A dar nome aos bois Tem ministro do Supremo Lá que poderia Parar isso que está acontecendo E não para Não para Vê que tem pessoas Como tu falou aqui Passando fome Passando necessidade 15, 16, 17 anos Mais do que a Matsunaga Que cortou o marido em pedaços E botou em uma mala E acha isso tudo normal Talvez pelo conforto do cargo Ou pelo medo Do que possa acontecer Que um colega Vai fazer contra ele Então Hoje infelizmente As instituições brasileiras Esse momento que a gente vive É um momento muito nebuloso Eu acho que Nos próximos anos Quando nós voltarmos E eu espero Do coração Do fundo do coração Que a gente volte A ter uma normalidade No nosso país Essas pessoas Elas vão ter que ser Recompensadas Imensamente Porque o que elas estão Vivendo Passando Sem Como tu falou Bom Lembra da dona Jupira Eu nunca vou me esquecer Da dona Jupira Uma senhorinha Que teve Uma impressão digital Numa garrafinha de água Condenada a 15, 16 anos Não faz o menor sentido Sem antecedente criminal Sem nada O próprio PT Vitória Que comemora Essas condenações É o mesmo partido Que votou contra O aumento de pena Para a latrocida Na Câmara dos Deputados Esse ano É o mesmo partido Que defende Que as saidinhas Sejam mantidas Saidinhas Para estupradores Para traficantes Para assassinos Então É uma inversão De valores Tão grande Tão A gente vê A justiça Assim Pitoli Teve semana passada Aquele vídeo Do presidente Ali Como se estivesse Planejando um golpe Cara Se tu assiste Três minutos Do vídeo Tu concorda Com o que o presidente Falou Ele queria Eleições mais limpas Ele queria Que a democracia Fosse reforçada Que as pessoas Acreditassem Mais no processo Democrático Quando é que tem crime Nisso aí Então a gente vê Uma justiça Que persegue Uma justiça Que ela tem Só um lado Isso não é justiça Isso é tirania E quando tu traz Essas informações De pessoas passando fome E a gente acompanhava O programa antes Que tu ali Gastando milhões De reais Para fazer festa O Brasil hoje Não tem nada A se comemorar O Brasil A gente só tem Que lamentar O que a gente Vem vivendo O que vem acontecendo E assim Eu acho que dia 25 A gente tem que reforçar Mil vezes se precisar Dia 25 Pode ser a virada Desse jogo Que a gente tome Nosso país De volta Para a democracia Para o Estado Democrático E direito Para que as leis Sejam respeitadas Para que uma pessoa Não tenha o poder total Porque isso A monarquia Terminou há século E a gente precisa retomar Onde as instituições Do Brasil A lei Possa prevalecer Aonde está escrito Que uma pessoa Por compartilhar um vídeo Chamando seus representantes De traíras Possa pegar 15, 16 anos Não está escrito Em lugar nenhum Mas infelizmente Hoje Temos um juiz Que deveria julgar Somente Se leis São constitucionais Ou não Julga pessoas Sem foram privilegiadas O que é outro absurdo Que não há instâncias Para recorrer Quando o estúdio Já está na última instância Então é um completo absurdo Atrás de absurdo E quando os absurdos Vão se avolumando A gente acaba deixando Inclusive alguns para trás Eu queria fazer Um lembrete Que o Mauro Cid Quando foi preso Vocês lembram Por que ele foi preso? Ele foi preso Por causa De uma suposta adulteração Da carteirinha De vacinação Do presidente Bolsonaro Aí qual que foi A conclusão Dessa adulteração Que não poderia Se identificar Se houve ou não Adulteração E se Teria sido Mauro Cid Ou alguém De dentro Que teria sido feito Mas Mauro Cid Ficou preso Jogado numa cadeia Algo que era criticado Por Gilmar Mendes E toda a turma Antilavagista Fez uma delação Premiada No meu ponto de vista Até agora Ridícula Porque entregou Um vídeo ali E só reforço Que todos nós Acreditamos Que o presidente Bolsonaro É sim um democrata E quer reforçar A democracia E não se trama A golpe Pitoli Com 30 ministros Sentados Com fotógrafos Com gente Servindo cafezinho Só que o que Eu quero dizer com isso Que Mauro Cid Foi preso Jogado numa cadeia E aí muitos dizem Ah é um X9 É Mas eu quero lembrar Que pessoas descendem Jogadas numa cadeia Pitoli Elas tem reações Que a gente não pode Fique você Num 2x2 Por 3 meses Ver como é Que tu vai reagir Então assim Eu não condeno ele Sinceramente Porque o que está sendo Vivido hoje no Brasil É uma tirania É algo totalmente Fora da legislação E nós Em um futuro Muito próximo Eu espero Teremos que Ressarcir essas pessoas Se é que a liberdade Pode ser ressarcida De um jeito ou de outro Que estão vivendo Esses momentos difíceis Como se tu trouxe Porque é absurdo Que a gente vive E pior Com a imprensa Que se dizia defensora Do que é correto Da democracia E por aí vai Em silêncio Achando inclusive Bonito o que a gente Está vivendo Macon Antes de me despedir De você Só uma informação Importantíssima Nós acessamos agora O canal da TV PT Para pegar esse vídeo Baixar Esse vídeo Dessa entrevista Do Paulo Pimenta Pasmem os senhores O vídeo foi editado Esse trecho Que ele cita Dos 39% Foi suprimido Tirado da entrevista Não sei se Pela polêmica Que está trazendo Porque essa leitura Que a gente faz Dos votos Enfim Da abstenção Para chegar aos 39% Tem muita gente Que não vai fazer Essa conta Só que o PT Oficialmente Macon Decide tirar Esse trecho Da entrevista Eu não sei se Fica pior A emenda Que o soneto Macon Ah, eu acho Sempre fica pior Tu editar alguma coisa É muito pior Isso a gente tem Experiências diversas É que nem merda Quanto mais tu mexe Mais fete Então era melhor Ter deixado como é que estava Não que alguém assista Também muito a TV PT Se o Lula não tem audiência Imagina quem é que vai parar Os seus afazeres diários Para ouvir o Paulo Pimenta Tem que estar numa nóia Muito grande Para fazer isso Vitória Vamos combinar Que a pessoa Precisaria buscar Outros Outros afazeres Mas tudo bem Apagaram Eu acho que tem um nexo No que ele falou Sinceramente mesmo Como o Melão falou Sendo uma mentira A aprovação Não existe nenhum instituto Que dá 55 de aprovação Para o Lula Isso é uma farsa Isso é uma mentira Tanto é que ele não cita Na entrevista Qual é o instituto Ele simplesmente pega Nós aqui quando citamos O Melão citou a fonte O Emílio citou a fonte Eu citei a fonte Isso é jornalismo Isso é trazer informação Isso é tu estar baseado Em algo Ou em alguma coisa Agora simplesmente Se eu disser Olha Eu tenho uma aprovação De 90% Em Caxias do Sul Como eles falam Para um público Sabidamente menos instruído E quem fala isso Não sou eu É o próprio presidente Lula Que disse Quando a pessoa estuda um pouco E ganha mais de 2 mil reais Ela já não vota mais em nós Eles têm essa facilidade De trocar Tocar uma narrativa Que não é verdadeira Para enganar as pessoas Eles estão acostumados A fazer isso Porque a verdade é uma só Para concluir Se a pessoa se instrui Se vai atrás de informação Ela não vota no PT Macon Boa semana para você Obrigado por estar conosco novamente Macon Um abraço Semana que vem de Brasília Se Deus permitir Espero votando Leis decentes Para a nossa nação Um abraço a turma aí Valeu E até dia 25 em São Paulo Macon Vamos estar juntos Com certeza Vamos se ver aí Com certeza Valeu Obrigado Macon Um abraço querido Pingou pausa no rádio A gente segue no YouTube Da Oriverde Bauru E segue com Alexandre Garcia É o camisa 10 Da seleção brasileira do rádio Fala Xará Bom dia Polêmica O desfile da Vaivá em São Paulo Porque policiais foram apresentados Como diabólicos Foram demonizados Está havendo protesto Inclusive na área política Deputados pedindo que o governador E o prefeito Cortem as verbas públicas Que sustentam Essas escolas de samba É bom a gente Ter acontecido isso Para a gente lembrar Que os nossos impostos Também estão pagando Desfile de carnaval A gente quando entra Num hospital público E fica sabendo Que está faltando Muita coisa Para o hospital público Às vezes Falta fita de Fita não Fio de sutura Apropriado Tem que suturar Uma criança Com fio de adulto É uma coisa horrorosa Cruel Porque não tem Falta um Aoscultador De feto Falta Falta um O aparelho A tomografia Não tem mais Mas vai Para o carnaval Ou Enfim Agora eu queria lembrar Uma coisa Nessa discussão Eu sou do tempo Das marchinhas De carnaval Todas elas eram Satíricas Irônicas Criticavam Coisas Políticas De governo Maria Candelária Criticava Funcionalismo Público A funcionária Que saltou de paraquedas E caiu na letra O O cordão dos puxa sacos Cada vez aumenta mais Mas também criticava Os que se penduravam Na política O meu tio avô Me contou O primeiro samba Que ele Pôs no pentagrama Do 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 Donga É O chefe da polícia Manda me avisar Que na carioca Tem uma roleta Para se jogar Tiveram que mudar Depois A censura Mandou mudar Mas O jogo proibido E tinha uma roleta E era o chefe da polícia Que estava envolvido Eu vi que O Ministro Secretário de Comunicações Paulo Pimenta Lembrou Na rede social Das ligações Entre As escolas O O jogo do bicho O crime Isso vem de longe Faz parte Vamos Pensar nisso Bom Aí Passa o carnaval E a primeira votação No senado Deve ser o fim Da saídinha Saídinha De Condenado Condenado por A condenada Por matar os pais Saiu no dia dos pais Os condenados Os Nardone Que mataram A menina Saíram no dia da criança Essas coisas Paradoxais Que a gente assiste Vão acabar O senado Certamente Vai Acabar Com a Saídinha Porque a Câmara Já votou Com 311 votos A Câmara Votou Então É a primeira coisa Que se espera Agora Nessa Nessa votação Bom Enquanto isso O presidente Está no Egito O Tem gente lá Na faixa de Gaza Esperando pra vir pro Brasil Tem 19 brasileiros ainda E O Brasil Já levou 147 Brasileiros E Palestinos Que queriam vir pro Brasil Mas tem um refém Em poder do Hamas Desde 7 de outubro Do ano passado Nascido em Niterói O Michel Nissenbaum De 59 anos O Milet Esteve em Israel E as forças de defesa De Israel Trataram Dias depois De libertar Os dois argentinos Um de 60 anos E outro de De 70 Foi eficaz A visita de De Milet A Israel Bom Enquanto isso Está voltando Aí Congresso Passa o carnaval E eu só queria registrar A descrença Das pessoas Nos presidentes Das duas casas Um saiu no carnaval Daí saiu Na marquês do Sapucaí O presidente da Câmara E o presidente do Senado Todo mundo se queixa Que ele vive em outra galáxia Então há uma descrença Mas não é só no Brasil Não Estou vendo aqui A pesquisa da Open Society Foundation Em 30 países Entre pessoas de 18 aos 35 anos Portanto eleitores Pagadores de impostos Cidadãos Só 57% acreditam na democracia Como o melhor regime É incrível Tem aquela frase Eu não sei se é do Churchill Que a democracia é o pior É um mau regime Mas não tem nenhum melhor E tem os defeitos Mas não tem nada melhor Poder que emana do povo Aí vão dizer Não emana coisa nenhuma As oligarquias É que mandam E tal Mas o pior É que tem o poder Da oligarquia O poder totalitário O poder de uns poucos Sobre muitos Só para lembrar Nenhum prefeito Nenhum governador Nenhum presidente Manda em nós Quem manda em nós É a lei A constituição Manda neles E manda em nós também De Brasília Alexandre Garcia O problema aqui É aquela constituição Garcia Que você acompanhou A sua promulgação Aliás A sua redação E posterior A sua promulgação Não existe mais no Brasil Mas vamos lá Cadê o GG O Pingô Está pronto aí GG Para conversar conosco? Não tem agora Ah é? Está certo? Então bora Então quero ouvir A participação aqui De João Vitor Teófilo Trazendo informação Para a audiência Da Uri Verde Fala João Então olha A gente tem uma nota Para compartilhar Com a nossa audiência Do Ministério das Relações Exteriores Que declarou Que o ataque Planejado por Israel Na região de Rafah No sul Da faixa de Gaza Terá graves consequências Como novas vítimas civis E um novo movimento De deslocamento forçado De centenas De milhares De palestinos Segundo essa nota Do Itamaraty O governo do presidente Lula Recebe com grande preocupação O anúncio Da operação militar Pelas autoridades israelenses A informação foi divulgada Em nota Publicada nesta Ou melhor Na última terça-feira Rafah é considerada Por Israel O último refúgio Do grupo Hamas O ministério escreveu o seguinte Abre aspas O governo brasileiro Recebe com grande preocupação O recente anúncio Por parte de autoridades israelenses De preparação De nova operação militar Terrestre em Gaza Desta vez no sul Na região de Rafah Na fronteira Com o Egito Tal operação Se levada a cabo Terá como grave Consequências Além de novas vítimas civis Um novo movimento De deslocamento Forçado De centenas De milhares De palestinos Como vem ocorrendo Desde o início Do conflito Fecha aspas O Itamaraty Também afirmou Que o governo brasileiro Reitera sua conclamação Em favor da cessação Das hostilidades E da libertação Dos reféns Em poder do Hamas Como passos Para a superação Da crise humanitária Em Gaza A declaração da pasta Foi feita no dia Em que Lula Se preparava Para viajar A região Ou seja No Egito O país africano Faz fronteira Com a faixa de Gaza Alvo Da nova operação Rafael local Em que passam Cidadãos repatriados Da região também Também é para onde Parte da população Do norte Da faixa de Gaza Se deslocou Depois dos ataques De Israel Bom E por falar Em Israel Cristina Grêmio Chega E trata do assunto Porque ainda tem Brasileiro refém Por ali Por que o Lula Não vai lá negociar Cris Bom dia Oi Pitoli Colegas de bancada Audiência Eu de volta aqui Depois de uns diazinhos De folga Resolvi me desligar Um pouco das notícias Nesse carnaval Curti um pouco Da família E obviamente Que uma ou outra Lacração aí De escola de samba Ministro dos direitos humanos Junto de vândalo Da estátua do Borba Gato Essas aberrações A gente fica sabendo Mas eu escolhi Uma notícia internacional Para esse meu retorno Aqui do feriado Porque eu acho Que a gente também Precisa saber um pouco De boas notícias Ainda que num contexto De guerra Estou falando de Israel A gente ficou sabendo Agora Que na madrugada De segunda-feira O exército de Israel Conseguiu libertar Dois reféns Do cativeiro E por que é importante A gente trazer essa notícia Para a gente não esquecer Da parte ruim Ainda há Mais de uma centena De pessoas Nas mãos Dos terroristas Do Hamas Em cativeiro Sequestrados Isso foi no dia Sete de outubro De dois mil e vinte e três Faz mais de quatro meses Que há Mais de uma centena De pessoas Nas mãos Dos terroristas Do Hamas E esse é o motivo Da guerra Que a esquerda Aqui no Brasil Tenta mudar Tenta dizer Que Israel Está cometendo Um genocídio Contra palestinos E que isso Que aquilo E não lembra Das pessoas Civis Inocentes Que estão Em cativeiro Nas mãos De terroristas Do Hamas Os dois Que foram libertados São argentinos Isso é um outro Dado importante Da notícia Os mais de cem Reféns Que estão em cativeiro Não são Apenas israelenses Como se isso fosse pouco São pessoas Do mundo inteiro O mundo inteiro Deveria estar Apoiando A ação Do exército De Israel Em Gaza Para libertar Pessoas Do mundo inteiro Que foram sequestradas Por terroristas Do Hamas Os argentinos Fernando Simon Marman De 60 anos E Luis Hart De 70 Libertados Na madrugada Desta segunda Passam bem Já estão de volta As suas famílias Mas revelaram Que chegaram A passar fome Um deles O Luis Hart De 70 anos Precisava de medicamentos Para diabetes E pressão alta E não recebia Os remédios Ao contrário Do que diz A Organização Das Nações Unidas A ONU Aquele braço Da ONU Lá para a Palestina Que garantia Que os reféns Estavam recebendo Medicamentos Não estavam Esse refém libertado Confirma isso agora E a outra informação Importante Que veio junto Com a notícia É o número real De quantos Continuam Nas mãos Dos terroristas 134 134 Pessoas Ainda estão Em cativeiro Desde o dia 7 de outubro No dia 7 de fevereiro Fez 4 meses Então já faz Mais de 4 meses Antes Eram 136 Agora com a libertação Desses dois argentinos 134 E a gente Precisa lembrar Pitoli Nós estivemos Lá em dezembro Fazia dois meses Que eles Estavam sequestrados Os terroristas Do Hamas Já haviam Libertado Mais de 100 reféns Porque eram 242 No início Já haviam Libertado Mais de 100 reféns Mediante A libertação Por parte Do exército De Israel De terroristas Criminosos Que estavam Presos Em Israel Então olha A troca Que foi feita Israel liberou Terroristas Criminosos Que tinham tido Direito a julgamento E foram Condenados E cumpriam Pena em Israel Em troca De reféns Civis Inocentes Que haviam sido Tirados De suas casas Ou daquele Festival de música No dia 7 de outubro Enquanto Centenas De outros Foram Estuprados Torturados E mortos Esses tinham sido Sequestrados Eu queria aproveitar E lembrar também Da campanha A gente carrega No peito Pitoli Desde que a gente Voltou de lá Essa plaquinha Aqui Em que está Escrito Bring them home again Tragam-os de volta Para casa Agora Bring them home Desculpe Bring them home now Traga-os de volta Para casa Agora Na minha plaquinha Tem a data Aqui de 7 de outubro De 2023 Para lembrar Da data Em que eles foram Retirados De casa Então Enquanto Ainda tiver Reféns Eu e tantas Outras pessoas Que estiveram em Israel Depois desse período Carregamos no peito Essa plaquinha Essa plaquinha aqui Que é entregue A todos Que chegam a Israel Nesse momento Por israelenses Que estão nessa luta Também As famílias Continuam lá Na praça Dos sequestrados E Israel Em busca Dos reféns Os soldados Lá em Gaza Em busca Dos reféns E os parentes Das vítimas Viajando pelo mundo Notícia recente Também Alguns parentes Estiveram Nos últimos dias Na Holanda Entregando Ao Tribunal Penal Internacional Em Haia Um pedido De prisão Dos terroristas Do Hamas Que estão Com essas pessoas Inocentes Em cativeiro Até esse momento Eu peço Pitoli Que você termine Esse meu comentário Com o vídeo Que eu te mandei Que eu gravei Lá na praça Dos sequestrados Em Tel Aviv Quando estivemos Lá em dezembro Lembrando Que não eram Só Israelenses Que estavam Sequestrados O que não Minimiza em nada Mas para lembrar Que existem Muitas outras pessoas De outras nacionalidades Sequestradas Que são jovens Que são adultos Que são idosos Tem bebê Sequestrado Tem criança Pequena Sequestrada E uma parte Considerável Desses Continua Em cativeiro Do Hamas Aqui é uma tenda Onde tem as fotos De dezenas deles Com os nomes As idades E o pedido De sempre Traga-os de volta Para casa Agora Aqui bebezinho De nove meses Okfir Bibas Jovens Algumas famílias Das famílias E a gente imagina E a gente imagina De quem está Em cativeiro Também Todos esperando Que essa tortura Acabe E não tem como Não se emocionar Vendo essas fotos Todas Porque a gente Começa a pensar Nas histórias Aqui tem alguns Aqui tem alguns Que tem a idade Do meu filho Mais velho Esse aqui Tem vinte e dois anos Omer neutra Muitos jovens Ali uma moça De vinte e três anos Vinte e quatro Um homem de cinquenta e seis Aqui mais um rapaz De vinte e um Dezenove Esses muitos jovens Provavelmente foram Sequestrados No festival de música E os mais velhos Nos kibbutos E aí a gente chega Na foto que a gente Estava procurando O Michel Nisenbaum Cinquenta e nove anos É um judeu brasileiro Nascido no Brasil Veio para Israel Com doze anos de idade Família toda aqui E os irmãos dele Tem pedido também Para que o governo brasileiro Inclusive interceda Para trazer o Michel Para casa Assim como todas As outras famílias A família do Michel Também está esperando E é incrível Que no Brasil Isso não seja notícia Todos os dias Há um brasileiro No cativeiro Em poder do Hamas Dos terroristas do Hamas Um brasileiro Imagine se isso Fosse em outro governo Imagine o escândalo Que estaria sendo feito Se o governo brasileiro Não estivesse Colocando todos os esforços Para trazer de volta Um sequestrado do Hamas E o Michel Assim como Dezenas de outras Vítimas De vários países do mundo Não só de Israel Judeus, né Mas com diferentes Nacionalidades Estão esperando Uma resposta A mensagem é Traga-os de volta Para casa Agora Cris Eu tenho minha plaquinha Aqui Está aqui Desde que Para lá fomos Emílio também Recebeu a dele Está aqui A minha plaquinha Bom Bom A gente vai tratar Desse assunto Mas antes Eu quero e preciso Te fazer esse convite Quem fez foi o presidente Bolsonaro, né E eu quero reforçar Esse convite para você Porque dia 25 A gente vai ter um encontro Aliás Eu vou estar lá Deixa eu ver Esse convite do presidente Bolsonaro Edição Olá amigos De todo o Brasil Em especial De São Paulo No último domingo De fevereiro Dia 25 Às 3 da tarde Estarei Na Paulista Realizando um ato Pacífico Em defesa Do nosso Estado Democrático De direito Eu peço a todos vocês Que compareçam Trajando Verde e amarelo E mais do que isso Não compareçam Com qualquer faixa Ou cartaz Contra quem quer que seja Nesse evento Eu quero me defender De todas as acusações Que tem sido imputada A minha pessoa Nos últimos meses Mais do que discursos Uma fotografia De todos vocês Porque vocês São as pessoas Mais importantes Desse evento Para mostrarmos Para o Brasil E para o mundo A nossa união As nossas preocupações O que nós queremos Deus, Pátria, Família E liberdade Até lá Se Deus quiser Valeu presidente E aí tem esse convite Para o Verde e Amarelo E quem também faz O convite Para você visitar O site CamisetasOpressoras.com.br É a Denise Fala Denise Bom dia Bom dia Pitoli Bom dia Para toda a audiência Da Rádio Ouro e Verde Bauru Meu nome é Denise Eu sou uma das responsáveis Pelo Camisetas Opressoras E estou aqui hoje Para trazer uma excelente notícia Para vocês Todo mundo tem acompanhado A convocação Que o nosso presidente Jair Bolsonaro fez Para que todos Estejamos na Avenida Paulista No próximo dia 25 Às 15 horas E ele nos pediu uma coisa Que todo mundo use verde e amarelo E uma coisa você já sabe A camiseta verde e amarelo O meu partido ao Brasil Original Que o presidente Jair Bolsonaro Usou É Camisetas Opressoras Então Não perca tempo Acesse o nosso site www.camisetasopressoras.com.br E faça o seu pedido Não se esqueça de usar O cupom Bauru Para ter 5% de desconto Em todos os itens do site Lembrando Que estamos muito próximos Do dia 25 Mas em várias regiões do país Ainda é possível receber Antes da data Pessoal Nos vemos na Paulista Um abraço Pitoli Valeu Denise Está feito o convite 5% de desconto Para você que usa o cupom Bauru Acessando agora www.camisetasopressoras.com.br João Traz informação Para a audiência da Urivedo João Vamos lá então Pitoli Com mais informação Para quem nos acompanha Por aqui Tem uma informação A respeito da Ex-presidente do Brasil E também presidente Do NBD Que é o novo banco De desenvolvimento Dilma Rousseff Ela afirmou ontem Terça-feira Que o BRICS Já representa 31,5% do PIB Mas ela estava em Salvador Curtindo o carnaval O que é? Discurso da Dilma? Discurso da Dilma Não, está de brincadeira Ela disse que o BRICS Já representa 31,5% do PIB global Superando os 30,8% do G7 Aquele grupo que tem Alemanha, o Canadá Estados Unidos França, Itália Japão e Reino Unido Além da União Europeia Como integrantes A declaração Pitoli Não foi feita no Brasil não Foi feita durante Uma participação No World Government Summit Lá em Dubai Nos Emirados Árabes Unidos Dilma Que assumiu a presidência Do Banco dos BRICS Em março de 2023 Diz que o poder Dos países Que compõem o grupo Tem crescido Rapidamente Bom A gente tem um trecho Da fala Ah não Está falando sério Tem a legenda Está bom Para quem nos acompanha Não, não Espera um pouquinho Dilma Discussando em inglês É No máximo Sete segundos Aperta o para aí Deixa eu ver Meu Deus Chega Obrigado Dilma Obrigado Foi um prazer Ô João A gente tem que avisar A audiência Não pode ser de supetão Assim João Nem Melão Desculpa Melão Tem que ouvir a Dilma Falando em inglês Defendendo os BRICS Que na verdade Não é mais Um bloco econômico É um bloco político E eu repito Coloca o Brasil Do lado errado da história Melão Olha Pitoli Ouvir a Dilma Em português Já é um Espanto Para todos nós Imagina ouvir ela em inglês Aliás Eu não sei nem porquê Aliás Sabemos porquê Mas enfim Tentando pensar Em termos de Um país sério Uma instituição séria É difícil acreditar Que para Presidir um banco Como esse Do BRICS Que une esses países Em desenvolvimento Países emergentes Que tem ascendido agora Na economia global Você tem uma mulher Que afundou A economia Uma pessoa que afundou A economia do país dela Ou seja Uma péssima gestora Provou isso Foi empichada Ou seja Cometeu Crime de responsabilidade No caso ali Das pedaladas Que envolve aí Uma parte Financeira Fiscal E de repente Você indica Ela para ser A representante Do Brasil Ou seja Entre diversos Representantes Que o Brasil tem Numa área Bancária É uma área Aqui no Brasil Extremamente Desenvolvida A gente vê Pelo poder Que nossos bancos Possuem São bancos enormes Você vai indicar Justamente Uma pessoa Que afundou A economia do país Que não entende Nada desse assunto Que foi inclusive Afastada do cargo Por pedaladas fiscais Em áreas Similares Até Então Esse é um absurdo Ouvir de um Em português Em inglês É um terror E Só para reforçar Vitória Eu tenho reparado Que Isso que ela falou Não começou Com ela O Lula Já mencionou Isso em agosto A mesma coisa Que ela falou Do Briggs Ter passado G7 O Putin Já fez Uma declaração Semelhante Quando falou Isso A respeito Do poder De compra Do Briggs Em relação Ao G7 Ou seja Mostra Que Já está Sendo feita Toda uma Narrativa Diante Dessa Que você mencionou Essa nova Separação Global Que está Ocorrendo Mostra Que esses Líderes Ligados A esse Lado O outro Lado Como você bem Colocou Que o Brasil Está inserido Já começam A construir Toda uma Narrativa Justamente Para criar Essa polarização No mundo É o que eu entendo Ser muito perigoso Você criar Esse tipo De divisão É uma fala In classification É uma fala In classification Joel Santana Deve estar Meu Deus O Bonora Mandou aqui Deve ser irmão Do Joel Santana No discurso Mas vamos lá Milão Em função Da sequência Aqui Eu já vou aproveitar E me despedir De você Agradecendo a chance De ter conosco Aqui Milão Obrigado Pitoli Deixar aqui Um grande abraço Para o Emílio Também Dei oi Agora dou oi E dou tchau E desejar Uma boa semana Para todos Que nos acompanharam Ao João Toda a sua equipe Valeu Milão Querido Deixa eu conversar Com a Agnes Agnes Gusmão Esteve conosco Na última Sexta-feira Por aqui Última sexta? É Última sexta E aí a gente Numa luta Para tentar Dar a oportunidade Dessa menina Voltar a estudar A gente conseguiu Através da audiência Da Uri Verde Garantir O retorno Da Agnes Aos estudos Através da compra Do material E aí Um presente De Deus Caiu na vida Dessa menina Naquele mesmo dia Com a doação Que chegou Por parte Dessa maravilhosa Família Auri Verde E ela quer Agradecer A nossa audiência Por tudo O que aconteceu Em sua vida Ali Naquela sexta-feira Onde nós tínhamos Um objetivo Né Agnes Mas papai do céu Foi tão generoso Conosco Essa audiência Também Tua vida transformada E oportunidade De voltar a estudar Chegou Agnes Bom dia Querida Bom dia Tudo bem Eu estou ótimo E você Agnes Eu também estou bem Tirando né Algumas coisas Que estão acontecendo Mas De saúde Eu estou bem Me conta Como foi a tua Sexta-feira E os dias depois Das doações Que chegaram Agnes Depois a gente conversa Também Sobre papai e mamãe Vai lá Eu estava falando isso Ontem para minha mãe Eu falei Mãe Eu não sabia Que eu era tão querida Mas tão querida Assim Dessa forma E até falei Para minha mãe Eu não sabia Que Deus me confiou Tanta bênção Assim De tal maneira Porque O meu WhatsApp Ele ficou Incomunicável Eu não conseguia Responder ninguém Eu não conseguia Falar com ninguém E eu Estou até hoje Tentando responder Todo mundo Mas foram mensagens De carinho De apoio Pessoas mandando Que estão Comigo Falando que Acompanham Nossos casos Não só o meu Mas de outras pessoas Também Do dia 8 Pessoas que se Simbolizaram Até pessoas De fora do Brasil Que eu nunca imaginei Que fosse acompanhar Estava acompanhando Seu programa Viu Pitório De fora De todo o Brasil Sou grato a Deus Por isso também Pode ter certeza Mas eu confesso Que me surpreendi Porque a gente Conversava na quarta-feira Se não me engano A gente conversava Da semana passada Há uma semana Combinando a nossa entrevista Para poder Fazer esse pedido De ajuda A nossa audiência A gente tinha uma expectativa Que foi multiplicada Essa expectativa E essa multiplicação Mostra Que sim Nós temos uma parcela Desses brasileiros Que aqui estão Nos acompanhando agora Que já entenderam O tamanho da injustiça Que famílias Pessoas Estão vivendo Em função Dessa justiça Justiceira Que a gente tem No Brasil hoje E eu fiquei tão feliz Com o resultado Tua mãe me mandou Uma mensagem Salvo engano Na manhã do sábado Isso Na manhã do sábado Me mandou uma mensagem Também feliz e emocionada Pelo resultado Entretanto você No mesmo dia Que comemora A possibilidade De voltar a estudar Com a compra Do material Com o dinheiro Arrecadado aqui Recebe a informação Da condenação Dos teus pais Foi no mesmo dia Agris? Foi No mesmo dia Pela manhã O advogado Me mandou avisando É que na verdade Ele pediu A condenação De 17 anos O Moraes Moraes pediu Isso Moraes pediu Dos dois Do meu pai Não tem prova nenhuma No processo dele E o da minha mãe Só um vídeo Como todos Têm o direito De se manifestar Como eu acho Que eu acho Eu achava Que o Brasil Era democrático Tinha direito De expressão Mas Já vimos Que não é bem assim E No mesmo dia Ele pede A condenação De 17 anos Para mim Ao mesmo tempo Que era Imensa felicidade E era um teto Também desabando Porque 17 anos São Assim É um absurdo Para um pai De família Para uma mãe A tua mãe me disse Que O que ela fez Foi Um questionamento Uma fala Mais firme e contundente Que ela tem Absoluta liberdade Para fazer isso Para cobrar Quem ela elegeu Que ela ajudou a eleger Através do voto Mencionando os senadores Do estado Do Mato Grosso E aí Essa fala Repercute Teu pai Compartilha E por conta disso Os dois Que estavam no plenário Do senado Onde a perícia Constatou que Nada foi vandalizado Nada foi depredado Apenas um parafuso De um microfone Foi sentido a falta De um parafuso De um microfone No plenário do senado Teus pais ali estavam Mãe presa Sete meses O pai preso Onze meses E agora A condenação De 17 anos Agora Como é que se lidou Com essa Com essa situação Na sexta-feira Eu estou tentando Ouvir Você Agnes Da condição de filha Que passou O que passou Durante um ano inteiro Lutando pelos teus irmãos Lutando pela liberdade Dos teus pais Que filme passou Na tua cabeça Agnes Eu voltei Ao princípio Quando eles Estavam presos Que eu não Não tinha voz Eu não Eu não tinha Como se diz Poder nenhum Para fazer nada Então eu me senti Vulnerável Isso que eu me senti E o que mais Me deixou confortável Foi ver que Pelo seu programa Graças a Deus A gente arrecadou Dinheiro E o meu pai Ficou em paz Porque ele sabe Que mesmo Se ele voltar A ser preso Eu pelo menos Tenho condições De manter A minha faculdade E não parar Porque eu acho Que foi a preocupação Dos dois Tanto do meu pai Quanto da minha mãe Porque o que passa Em julgamento Em julgamento Para ser 17 anos E que eles Podem pegar 17 anos Então Não passa Nem na minha cabeça E o pior De tudo É que nem os advogados Têm o poder De poder Recorrer a isso Porque É como se eles Também não tivessem Ali voz Por ser advogados Sim Sim Agora Agnes Eu vou te falar um negócio Isso a gente vai aprendendo Com a idade Eu entendo Que dessa história toda O dinheiro O dinheiro é nada É uma pequena parcela Entretanto É aqui É tudo que nós Podemos fazer Por você Pelos teus irmãos Teu pai E tua mãe Agora Eu aprendi A diferença Entre simpatia E empatia Quando a gente Poxa É verdade Agnes Está difícil Está sem dinheiro Para voltar a estudar Poxa Eu também um dia Já passei por isso Agnes Que pena Mas olha A gente está aqui Na torcida E não fazer nada Mostra que eu posso Até ser simpático A essa situação Mas o que na verdade Precisa é de empatia Preciso me colocar No teu lugar E falar O que eu posso fazer Por Agnes Pelos seus irmãos Pelo sossego Dos seus pais Nesse momento Ao que cabe ao Pitoli Agora Ao que cabe a Ori Verde Agora E ao que cabe Essa audiência Agora É te ajudar Com algo Que aparentemente Pode parecer frio Que é o dinheiro Entretanto Eu sabia Na condição De pai Agnes E pela vida Dos meus filhos Eu estou te dizendo isso Tenho dois filhos Um de onze Uma menina De dezessete Miguel e Laura Pela vida Deles E na condição De pai Que quantas vezes Levantou da cama Sem saber Como ia vencer Aquele dia Sob pressão Sem dinheiro Com todas as dificuldades Eu sabia Eu sabia que Um sossegozinho Pequenininho Que seja Em função desse caos Que está sendo Que teu pai está vivendo Tua mãe está vivendo Eu sabia que um pedacinho De sossego Eu ia dar para eles Através desse trabalho E melhor do que isso Através da Atenção da nossa audiência Que entendeu O que a gente queria fazer Então saiba Eu reconheço Eu reconheço Eu reconheço que dinheiro Nessa hora Pode parecer nada Diante da liberdade Do teu pai Diante da liberdade Da tua mãe Diante da saúde Dos teus irmãos E da tua saúde Entendo Mas eu também quero Que você entenda Agnes Isso aí você pode escrever Onde você quiser Esse problema Essa dificuldade Que você enfrentou Durante um ano Tratando do que nós Podemos fazer Por você agora Que é o dinheiro Para dar sustentação Pelo menos A comida Para vocês Terem a paz O estudo Para que vocês Continuem a ter A vida de vocês Pelo menos Numa parte preservada Nós vamos fazer Sempre que necessário Você jamais Pode falar para o teu pai Pai Jamais estaremos Abandonados Enquanto isso Nós vamos lutar Para que essa prisão Essa prisão injusta Essa condenação Injusta Absurda Não se confirme Num Brasil Que precisa ser passado A limpo Então Agnes Que você receba O abraço Dessa audiência E entenda Você Teus irmãos Teu pai E tua mãe Não serão Abandonados Por nós Por mais que o dinheiro Pareça pouco Por mais que o dinheiro Pareça frio Por mais que você Esteja lutando Hoje por algo Que é a liberdade Dos teus pais E a saúde E a saúde Dos teus irmãos Por parte Dessa rádio Por parte Desse apresentador E dessa audiência Vocês não estarão Mais sozinhos Tá bom querida Muito obrigada Eu agradeço De coração Muitas pessoas Também me perguntavam Assim Nossa Sua mãe Seu pai Tá preso Como você consegue Ter esse carisma Sabe Ser feliz Todos os dias E eu sempre E eu sempre falava Assim Eu confio No Deus Que eu tenho Porque ele nunca Me deixou Desamparado E não vai ser agora Que ele vai me desamparar Então Eu sei O tamanho da bênção Que eu sou na vida Dos meus pais Como também Eles são Na minha vida E hoje eu posso falar Em rede nacional Que eu tenho orgulho Dos meus pais E eu amo demais eles E eu faria tudo De novo Por eles Porque Eles são A minha vida E eu daria tudo De novo Por eles Largaria De novo Que fosse preciso Por eles E eu sei Porque meu pai Fez isso Por muitos anos Por mim Então Meu pai Hoje eu posso honrar Tanto ele Quanto a minha mãe E eu farei isso Até o dia que Eu estiver viva E Deus me permitir Eu agradeço o programa Agradeço a vocês Um mesmo coração O meu pai No dia Na sexta-feira Eu nem sei Se eu vou falar Mas eu vou falar Viu pai Ele chorou Igual uma criancinha É É porque Sabe Sabe o que ele sentiu Sabe o que ele sentiu Agnes Um alívio no coração É coisa de pai Isso você não vai sentir Um dia eu desejo Que você sinta Esse alívio de mãe Né Mas de pai Você não vai ter condição Como eu também Não vou conseguir sentir O alívio da mãe Enfim Você já entendeu Mas eu sei O que teu pai sentiu Eu sei Na condição de quem Prover E de quem protege Eu sei O que teu pai sentiu Dá um beijão No teu pai Dá um beijão Na tua mãe Nos teus irmãos E eu repito Não se sinta Jamais abandonada Por nós aqui A audiência da Oliverde Se a família Oliverde Te acolheu Te abraçou Te reconheceu E te abençoou Em nome de Deus Que você tenha Uma semana Abençoada Um retorno Nas tuas atividades Acadêmicas Abençoada Também Abençoado Também Esse retorno Viu Agnes Beijão no seu coração Querida Obrigada Obrigada Muito obrigada Agradeço a todos A vocês também Obrigada Viu Pitório De coração Já amo imensamente Você Muito Muito mesmo E eu espero um dia Tomar um cafezinho Viu Com você Pelo menos Se eu for aí Em Vitória da Conquista Eu quero tomar um açaí Quero tomar um açaí Perfeito Não é assim Ainda faz uma panela De arroz Um feijãozinho Uma comida caseira Não exagere Agris Tô com fome já Querida A única coisa Que a minha boca Eu vi hoje Foi escova de dente Tô com uma fome Danada aqui Dá um beijão Na tua mãe Brincadeiras à parte A gente vai se encontrar Um beijo pra você Querida Obrigada Obrigada Um beijo pra vocês também Abençoada Agris Guzmão Conversando conosco Vamos em frente aqui Com o nosso Jornal da Urivedo Já já tem Rodrigo Constantino Participando conosco Tem muita coisa Pra acontecer ainda Nessa manhã de quarta-feira Que tem cara de segunda Mas antes eu quero conversar E falar com dois tipos De pessoas Que estão acompanhando A gente agora Aquelas pessoas Que querem envelhecer bem Prevenindo doenças E com as pessoas Que sentem dores E querem se sentir melhor Pra ambas Existe uma dica Valiosa Não é isso mesmo Vanderlei Bom dia Bom dia Mais uma vez Pitoli Pra quem tá acompanhando A programação Olha É muito importante Porque no dia a dia Nessa correria Quantos chefes de família Quantas pessoas Que estão trabalhando Com dor Quantas pessoas Que estão tendo Crise de ansiedade Às vezes não sai de casa Quantas pessoas Que já pararam De trabalhar Chegou um ponto Em que a pessoa fala Não Eu vou priorizar A minha saúde Mas nem todo mundo Pode isso Porque daí Sobrecarrega Aquela pessoa Que mantém a família Ô Pitoli Eu até vou fugir Aqui um pouquinho Porque eu quero Mandar um abraço Quero que você mande Um abraço também O Nilson Vieira Nilson Vieira ligou Da primeira vez Que a gente participou Falando aqui E ele falou Olha Eu quero já garantir A minha caneca Caneca da Uri Verde Só que eu falei Não Tá garantido Ligou no prazo E tá mantendo Ele conta Que ele tem problema De gota Ele trabalha Como auxiliar De serviços gerais Ele falou Eu sou o faz tudo lá O pau pra toda obra Ele foi carregar Um peso na empresa Bem antes lá Do carnaval Ali Final de janeiro Não sei E ele machucou a coluna Só que A empresa já tinha Chamado a atenção dele Pelas faltas Porque quando dava A crise de gota Ele tinha que faltar E aí ele ficou com medo Ele falou Tô trabalhando Tava trabalhando Com muita dor Pra não faltar Encomendou O bálsamo dourado Porque é o vinte Aqui da Uri Verde Ele recebeu o kit Ele tava também Com o joelho inchado Ele falou Quando eu recebi Já fazia uns dois dias Que eu tava com dor no joelho E aí ele começou A usar o bálsamo dourado Ele falou Olha, impressionante Eu não acreditava Que poderia dar esse resultado E ele conta Que ele voltou a trabalhar Aí no período De carnaval E ele falou Que tá tendo Até mais disposição Isso é muito importante Pitoli Pra quê? Porque eu sei Que é a dúvida De muita gente A gente vê tanta coisa milagrosa Só que o bálsamo dourado É a concentração Ele é muito mais concentrado Pra atacar diretamente A dor crônica Pitoli É, o Nilson Vieira Sabe das coisas Afinal de contas Teve o carinho E o cuidado De retornar a ligação Pro Vanderlei Pra contar a sua história Que é fundamental Pra gente Esses depoimentos Mostram Que o que nós estamos Fazendo aqui Tem importância sim E pra você Que ainda não se decidiu Pra você Que tá Será Vanderlei Preparou uma condição Impedível Faça como o Nilson Vieira Chegou a hora De mudar a sua vida E o Vanderlei Conta tudo Pra gente agora Qual é a promoção De hoje Vanderlei A mesma promoção Que o Nilson Ele aproveitou Eu vou fazer Pra você que tá ouvindo agora Talvez você chegou agora Aqui na audiência Ou você tenha ouvido A gente falar Do bálsamo dourado Fica Ah, mas será Mas talvez Comece já 70% de desconto Por que? A gente consegue esse desconto É direto da fábrica Direto do laboratório Pagamento facilitado Eu vou mandar pra você Dentro da caixa ali O gel 50 ervas Poderoso Pra você tirar Essa dor muscular Pra fazer o tratamento Externo A caneca Personalizada Com a logomarca É muito bonita É uma caneca De porcelana Com a logomarca Aqui personalizada Aqui da Uriberde Pra você que tá ouvindo Mais dois meses De bálsamo dourado Não é sorteio Você vai ligar Vai fazer o pedido Eu vou incluir De presente Mais dois meses De tratamento Do bálsamo dourado A entrega É rápida Em todo o Brasil 0800 729 3410 Pode ligar agora Até do celular 0800 729 3410 Pitoli Boa Vanderlei 0800 729 3410 E ao Nilson Vieira Nilson Muito obrigado Pelo seu carinho Obrigado por acreditar No nosso trabalho Por aqui Valeu Vanderlei Valeu Pausa no rádio A gente segue no Youtube Da Uriberde Bauru Já já mais um convite Do presidente Bolsonaro Eu tô É preocupado com você Que quer comprar A camiseta opressora Do meu partido É o Brasil Eu tô preocupado Por conta de prazo É por isso que hoje Eu tô aqui Fazendo pedidos Pra que você acesse www.camisetasopressoras.com.br Tá lá a camiseta Meu partido É o Brasil Por que que eu tô Preocupado com isso? Porque tem prazo Veja De hoje Hoje é dia 14 A gente tá falando 11 dias 11 dias Tem que receber o pedido Confirmar pagamento Tem que embalar Tem que enviar Você tem que receber Tem que partir pra São Paulo Pra quem não está Na capital paulista Então a Denise Tem esse convite pra você Mas não vai deixar Pra amanhã não Não vai Amanhã eu peço Amanhã eu vejo Pode ser que a gente Não consiga se encontrar Com a mesma camiseta Porque eu vou tá vestindo Essa aí Em São Paulo Dia 25 Não é isso mesmo Denise? Bom dia Bom dia Pitoli Bom dia pra toda A audiência da Rádio Aura e Verde Bauru Meu nome é Denise Eu sou uma das responsáveis Pelo Camisetas Opressoras E tô aqui hoje Pra trazer uma excelente notícia Pra trazer uma excelente notícia Não perca tempo 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 Muitíssimo obrigado Alô Dona Luzia Alô Dona Luzia Alô Aracatuba Subindo aqui Com o presidente Bolsonaro Constantino Consta tá chegando por aqui E trazendo a sua participação diária Pra audiência da audiência E teve como reação Gente da esquerda Gente da esquerda Por exemplo do site Brasil 247 Ou Leonardo Boff Um dos idealizadores Da teologia da libertação Um casamento forçado Entre Marx e Jesus Cristo 99% Marx 1% Jesus Só pra dar aparência Pedindo a prisão Do Bolsonaro Dizendo que Ele tá tentando Trucar O Alexandre de Moraes Quer dizer Afrontar De alguma forma E que o troco Deveria ser Prendê-lo no ato E seus cúmplices Incitar Golpe Eu não sei Se vocês viram A convocação Feita pelo presidente Bolsonaro Mas Ele fala em Não levar faixas Atacando ninguém Pras pessoas irem De forma pacífica De verde e amarelo Defender a constituição O estado democrático De direito Então A gente precisa parar Pra entender Chegou ao ponto Em que Pra esquerda Pro sistema Usar o verde e amarelo Ir pras ruas Que é um direito Inegável Uma prerrogativa Constitucional De todo cidadão Se manifestar De forma ordeira Pacífica Pedindo respeito A constituição Pedindo Pra que o estado Democrático De direito Seja Cumprido Que ele Tenha valor Isso É incitar Um golpe Eu tô meio Perplexo É porque A gente fica Confuso Nesse Brasil Moderno Em que Salvar a democracia Significa levar o país Na direção da Venezuela Que tem um regime Admirado por Lula Olha Eu tenho uma coisa Eu tenho uma coisa a dizer Sobre esse assunto Vamos dividir assim Quem está satisfeito Com a democracia Relativa Do Brasil Quem acha que não existe Hoje censura A jornalistas Né Quem acha que o STF Está cumprindo Com perfeição Imparcialidade E isenção A sua nobre tarefa De guardião Da constituição Quem acha que não há Nenhum tipo de excesso De abuso De poder De arbítrio Ou perseguição A um espectro Político Ideológico No país Hoje Fica em casa Fica curtindo Ivete Sangalo Sei lá Qualquer coisa Agora Quem Discorda E pelas pesquisas Recentes É bastante gente Mais da metade Já acha que É um clima De ditadura No país Esses Eu acho que tem Todo o direito De exercer A sua prerrogativa Constitucional De cidadão brasileiro E ir na Avenida Paulista No domingo Do dia 24 De fevereiro Por que não? Porque o sistema Vai chamar isso De golpe Também Porque vão intimidar Cada um Dos brasileiros Trabalhadores Honestos Decentes A não sair nunca mais De casa Para defender A constituição Porque o Brasil Já é Uma Venezuela Não posso crer nisso Então Eu Infelizmente Não posso estar Com vocês Porque Eu sou um dos jornalistas Perseguidos Censurados Com passaporte Cancelado Eu não posso Nem mesmo Ir Para o Brasil Para estar Com os meus Conterrâneos Patriotas Nesse dia Bonito Que com certeza Vai ser Para mostrar O tamanho De satisfação De direito Presidente Eu quero Eu quero Eu quero me defender O Pinguantes O Pinguantes Porém Tem um perfil Mata Capoeira Já bloqueia Esse infeliz Aí no chat Mata Capoeira Por gentileza Ele deve ter Uma turminha boa Para ele ofender Lá Que gosta Enfim A minha não Ele vai ofender A turminha dele Tá A minha não O cara teve a capacidade De querer ofender A Agnes Olha o tamanho Da maldade Do Do filho Das trevas Mata Capoeira Pingou Esse Mata No ninho Por gentileza A participação Desse Boçal Emílio Eu vou fazer Uma fala Aqui E Pode parecer Polêmica Mas Eu não tenho Nenhum problema Em lidar com Polêmicas Todo mundo sabe Disso Quando eu preciso Entrar num assunto A gente entra Fala o que pensa Apanha pra cacete E toca o pau Vamos viver Eu vou fazer Uma pergunta Aqui Ela é aparentemente Retórica E vou sustentar Vou trazer uma resposta Para a pergunta Que vou lançar Onde está O agro Eu vou repetir Onde está O agro Estou falando Dessa turma Dos gigantes Estou falando Daquele cara Que trabalha Todo dia Só com o meu amigo Cláudio Girardi Lá em Pedra Azul Espírito Santo O cara trabalha Sol a sol Plantação de tomate Um guerreiro Um batalhador Trabalhador Eu estou falando Eu estou falando Daqueles que Sustentam 30% Do PIB Do Brasil Que em algum momento Disseram Ser bolsonaristas Onde está Onde está A gente fala A gente fala do agro E eu não tenho Nenhum problema Com isso Eu não tenho Um E nem quero Nem quero Porque também Se vier agora Me oferecer Qualquer coisa Eu digo Muito obrigado Não tem um Patrocinador Do agro Sustentando A imprensa Séria E honesta No Brasil Tem um Outro aqui Outro ali Enfim Mas a força Do agro A força Do agro Está escondida Pelo plano Safra A covardada Medo disso Medo daquilo Olha Se eu tiver errado Que me corrijam E que fechem A minha boca Fechem A minha boca Se eu estiver errado Que Oh Pitório Esse é um estúpido Que você está falando Uma puta De uma besteira Que Oh Está aqui O agro Não Eu sinto Um acovardamento Se é que existe Esse termo Um se acovardar Do agro Que Não me espanta Porque no Brasil O Brasil que vive de Plano A Plano B Bolsa A Bolsa B Ajuda aqui Preciso daquele político ali Os caras se entregam facilmente Se entregam facilmente Só que Na hora que precisa Toca a campainha Na hora que precisa de ajuda Chega o WhatsApp aqui Precisamos discutir isso Precisamos falar daquilo Daquilo outro Onde é que está o agro Hoje no Brasil Vitório está comprando Uma confusão grande Agora Não Eu só quero a verdade Você sabe por quê Porque se a gente Não tem Políticos Hoje no Brasil Para nos defender Se a gente tem Hoje na Câmara Arthur Lira No Senado Rodrigo Pacheco Maurício Macon Disse há pouco Que numa reunião Da oposição Hoje estão conseguindo Juntar 30 ou 40 Parlamentares Para discutir a direita No Brasil hoje O que significa Menos de 10% Da Câmara Que tem 513 deputados Se a gente não está podendo Contar com a classe Política no Brasil A gente precisa Contar com o povo Imagine você Se nós pudéssemos contar Com alguém Que comanda 30% Do PIB do Brasil Para as nossas Reivindicações Para as nossas Pautas De maneira Ordeira Pacífica Constitucional Aquela de 88 A constituição Que a gente conhece Mas imagine você Se a gente pudesse Contar com a união Porque o que nós Estamos contando hoje Na verdade Não só para o próximo Dia 25 Onde estaremos Na Avenida Paulista Mas a gente está contando Hoje para Para discussão de temas De montar De grupos Grupos da direita Aqui A colar A gente está contando Com o brasileiro comum O cara que é vendedor De caldo de cana Na sua cidade Que tem uma pequena Lanchonete Que trabalha No dia a dia Como faxineiro É isso que a gente Está contando É com esse brasileiro Fundamental 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 Contar com o apoio Desse brasileiro Entretanto eu te pergunto Não seria também Importante contar Com alguém que tem Nas mãos 30% do PIB Para a gente discutir Temas importantes E levantes para nós Como por exemplo O PL da Anistia Como por exemplo O PL da Anistia Mas Será que o plano safra A quebra da safra Em função da El Ninho Laninha Enfim As intempéries Que aí estão Que não chegar A chuva que não veio Quebra da safra Enfim Tudo bem Mas a gente vai ficar Refém Do governo Lula A gente vai ficar Refém destes Até quando gente Será que vocês sabiam Que aqui A gente enfrentou Problemas na condição De afiliado A rede Jovem Pan Com Sleeping Giants Que jogava contra Os nossos clientes Que a gente não conseguia Ter cliente Vocês sabiam disso E pergunta Se em função disso Eu mudei o meu discurso Aqui Mudei minha fala Mudei o jeito Que eu penso O que eu defendo Você imagina Quantas vezes eu ouvi Para de fazer isso Você vai se lascar Para de fazer isso Você vai se ferrar Você pode imaginar Quantas vezes eu ouvi isso Segunda-feira Falei para um amigo Falei assim Você acha que dá Para eu dar ré agora? Você acha que nesse momento Dá para eu desistir? É assim? Então eu faço aqui Uma convocação Vocês vão ficar olhando Para o plano safra Ajudinha do governo federal Até quando? Será que não é hora Da união de fato acontecer? E não estou falando Para a baderna Não estou promovendo aqui Não promoverei Jamais promovir Paralisação de rodovias Não é por aí Não é por aí Não é por aí Só que usando Da força que vocês têm O agro Diz ter Agora se está de joelhos Para o governo Lula Por conta do plano safra Já é outros 500 É só falar para mim Ó Pitoli Não vai dar Porque a gente Jogou a toalha Porque As mensagens vão chegando Para mim As mensagens vão chegando Agora Só me posiciona Então a gente não pode Contar com o agro No Brasil É isso O agro que ajudou Ajudou e muito Durante as manifestações O agro que promoveu Muitas pessoas Chegaram para a manifestação Cadê esse agro? Estão com medo do quê? De discutir o Brasil? De a gente discutir Situações, por exemplo De famílias que estão Destruídas Destruídas Por decisões De uma justiça Justiceira Aí venho eu Um Zé Bosta qualquer Um louco tozinho De uma rádio Capial do interior E tenho que fazer Esse trabalho Que poderia estar Contando com O apoio e o respaldo De gente séria E importante E de maneira Dentro da Constituição E de tudo Que me protege ali Na minha liberdade De expressão Na liberdade de imprensa Dá para imaginar O quão forte Nós estaríamos agora Se todos estivessem unidos Agora eles Do lado de lá Os trevosos Já entenderam Que estamos Absolutamente desunidos Já entenderam Isso ou não entenderam Já entenderam Que o que a gente Está tentando Fazer aqui Nessa luta Nossa diária Parece ser um exército De um homem só Vocês estão enganados Porque quando chega A participação De um jardineiro Que trabalha Nos ouvindo Em Belo Horizonte Quando chega Uma mulher Que trabalha Uma artesã Com artesanato Lá do Rio Grande do Sul Dizendo que ouve a gente Quando a gente recebe participações Do Brasil inteiro E é por isso Que nós estamos mostrando Quem nos ouve Nós estamos Também dizendo O povo acordou Essa discussão Saiu da esfera política E chegou aqui No andar de baixo Onde nós estamos agora Só que sem A força do agro Dos 30% Do PIB Do Brasil Vocês acham que a gente Vai conseguir o que? Vai ser muito mais exaustivo Cansativo A gente conseguir Os nossos objetivos Que é devolver o Brasil Para os trilhos Da regra Da constituição Do ordenamento jurídico Devolver a paz As famílias Que estão sendo devastadas Só pensar Nesse caso Só pensar no dinheiro Amigo Não te faz rico Em nada Em nada Você só tem dinheiro Você só tem dinheiro E sabe que muito provavelmente Está colocando a cabeça No seu travesseiro Cheio de Pulgas Atrás da sua orelha Justamente Por não estar defendendo O que você entende Ser correto Porque está de olho No plano safra Na quebra da Safra desse ano Pelo E o Ninho Até quando gente? Até quando? Até quando? Então me perdoem Emílio Não sei se eu fui claro Imagina o tamanho da confusão Que eu acabei de comprar Mas Eu me pergunto O agro está Acovardado? Ou é o plano safra Que fala mais alto? É se sentir refém Do governo Que faz a diferença E não estou aqui Repito Promovendo Nada que seja errado Mas a gente Precisava de apoio E não é apoio Financeiro não, hein? Porque a gente já viu Que vocês não são afim de dar Né? Eu estou dizendo Do apoio moral De se juntar com os deputados Da base do agro Da bancada Da agricultura Enfim Da FPA Que é a Frente Parlamentar Da Agricultura Eu queria isso Esse movimento Agora enquanto esse movimento Só tiver o seu próprio interesse Em 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 discussão, amigo Não vai dar certo Milho Não sei se eu falei uma besteira aqui Mas isso está me incomodando Já faz dias Porque Tem muito covarde Tem muito covarde aí, Emílio Pitólio Você está falando O que está te engasgando Né? Eu concordo com você Né? E aí Quando a gente está Está na situação de governo É fácil, né? Ah, o Bolsonaro é presidente Vamos lá bater palma Está dando tudo certo Ok Agora quando a gente perde Uma Uma eleição Né? E não Aqui não cabe Comentar as condições Com que nós perdemos as eleições Mas a gente perdeu A gente não é governo hoje E nos momentos de dificuldade Pitólio É que a gente vê Quem continua E quem não continua, né? Quando a gente está Na baixa É que a gente vê Quem é quem Aí hoje você está usando Uma camisa Que está escrito aí Não parar Não precipitar E não retroceder A gente tem que entender Que a gente não pode parar Que toda essa batalha aí É uma batalha Que vai durar décadas Para a gente conseguir Ter um país melhor E a gente não pode Voltar atrás A gente não pode Retroceder Então a gente não pode Também ser imediatista Ah, o Bolsonaro perdeu Eu não vou mais acompanhar Nada de política Não, pelo contrário Agora que você tem que acompanhar E ajudar a conscientizar Mais pessoas Você precisa estar bem informado O que aconteceu Com o agro, Pitólio Eu Aqui em Brasília Eu acompanhei O que estava acontecendo Lá no QG Na Praça dos Cristais Tinha muita gente do agro Tinha apoio do agro sim Tinha muito caminhoneiro Mas eles tiveram Muitas contas bloqueadas E o que está acontecendo Com o agro O que está acontecendo Com o brasileiro O que votou no Bolsonaro De uma forma geral O medo Que foi implantado Depois do 8 de janeiro E tudo o que o sistema Está fazendo Para que as pessoas Tenham medo Agora Eu fico feliz Do presidente Bolsonaro Estar fazendo essa convocação No início Do ano Era algo que a gente Deveria estar fazendo No início de 2023 Então com um ano De atraso O presidente Bolsonaro Agora está fazendo Uma convocação E essa convocação Ele enfatiza Que tem que ser Um ato pacífico Em defesa do Estado Democrático De direito E para ninguém Comparecer com faixas Ou cartazes Contra quem quer que seja E um detalhe Pitólio Isso aí não está acontecendo Ele poderia ter convocado Essa manifestação Para Brasília Mas não será Em Brasília Para que não se repita O 8 de janeiro Emílio Eu vou te interromper Para te dizer uma coisa Com relação a minha fala E com relação ao agro Como é que Eu até estou atrasando A programação aqui Migóvis que já está chegando Já tem Wanderlei Para conversar comigo Mas é rápido Como é que eu fico em paz Com uma família Passando fome agora Em função de uma injustiça Como é que eu fico em paz? E olha Não estou falando Nem de mim Não estou falando Nem dessa rádio Que está desmonetizado Um ano e dois meses Passando um perrengue Ferrado aqui Todo mês Por exemplo Esse mês Eu não consegui juntar O que eu precisava Para atravessar o mês Mas a gente faz campanha Para Agnes Faz campanha para Vanessa Faz campanha para o Orlando Porque tem gente Passando fome Num gesto altruísta Eu falo assim Tudo bem Eu me viro Eu vou me virar Vai dar tudo certo Deus vai cuidar de mim Mas eu preciso ajudar Quem está passando fome E outra Como é que eu vou ter medo agora? Medo do que agora? No Brasil caminhando Para onde está caminhando? Se eu estou fazendo corretamente Se eu sou uma pessoa correta Se eu sou uma pessoa honesta Se eu não firo a constituição Se eu não promovo Nem incito babares Vandalismo Depredação Eu só faço o meu papel aqui Eu não estou pedindo Para ninguém fazer nada de errado Eu só estou dizendo assim Com 30% do PIB nas mãos Dava para a gente negociar Algumas coisas, hein? Mas não Então Como é que eu vou? Ah, eu estou com medo De bloquear minhas contas Eu estou sem receber aqui Um puto do YouTube Porque os caras me bloquearam E aí está tudo bem? E olha o meu tamanho E olha o meu tamanho Eu sou um Zé Um Zé qualquer E os caras estão com medo do quê? E outra Está com medo? Fica em casa Está com medo? Fica em casa Então, Emílio Enquanto tiver uma família passando fome Enquanto tiver Um pai preso Com os filhos aqui fora Passando necessidade Luz cotada A gente vai lutar Aí o cara vai falar Não, eu estou com medo de lutar Pô, o inferno Desculpa Eu não consigo achar isso normal Emílio, para você avançar Qual que é a tua dica de leitura Para hoje, Emílio? Vitória Vitória, a dica de leitura Para hoje É o livro Que fala sobre o Bolsonaro O livro O Fenômeno Ignorado Do Eduardo Bolsonaro É um... E detalhe Esse livro Ele vai mostrar para vocês Como o Bolsonaro Chegou até a presidência da República Ele conta a biografia E você vai entender Também Por que a gente não pode desistir Do Brasil E esse livro Por apenas R$ 79 E com uma cortesia O livro O mínimo Sobre conservadorismo É a cortesia de hoje E esse livro Você pode adquirir Lá pelo WhatsApp 619 9552 5084 Diretamente Com a Pitoli Com a Lohana Pitoli É isso aí É isso aí 995 525084 É o caminho Para você adquirir O livro Do filho do presidente Bolsonaro Do Eduardo Contando a história Da chegada Do presidente Até a presidência Da República Bolsonaro Até a presidência Da República 619 9552 5084 Ainda tem brinde Para você O mínimo Sobre conservadorismo É só você Entrar em contato Agora E aproveitar A condição Especial Valeu Milhão Grande abraço Pitoli Até amanhã Tchau 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 Querido Deixa eu conversar Com meu amigo Wanderlei O Wanderlei Está chegando E eu já faço Para você Aquela pergunta Como é que você Tem se sentido Dores Te incomodando Dores pelo corpo Fraqueza Está difícil Enfrentar o dia Olha Tem uma dica Especial Para você melhorar É uma dica Valiosa De algo Que não é Medicamento Não É um suplemento 100% natural Não é Wanderlei É assim Pitoli Olha A pessoa que usa O bálsamo dourado O que você vai notar Você vai notar Que ele vai Desinchar Ele vai Aliviar Aquela sensação De peso Nas pernas Por quê? Porque ele tem Uma ação Que é depurativa Ele limpa o sangue Limpa as veias E artérias Eliminando Eliminando toda a sujeira Ou mal Colesterol Triglicerídeos E aí vai Normalizando Outra coisa Também É o sono As pessoas Relatam Que até o sono Fica aquele sono Mais profundo Mais revigorante O bálsamo dourado Ele tem uma combinação Que é com a curcumina Gente A curcumina Ela é poderosa Para a questão neural O que é isso? Cérebro Memória Inclusive Evitando até Algumas doenças Degenerativas Como O Alzheimer O Parkinson Então A gente precisa Cuidar da saúde mental A curcumina Ela diminui A ansiedade Ela altera Essa química No cérebro Protegendo o hipocampo Porque quando a pessoa Está muito ansiosa Muito estressada O corpo gera cortisol Então Saúde mental Bálsamo dourado Pode ajudar Agora outra coisa O bálsamo dourado Ele é tão completo Poderoso Até para casos Graves de dor crônica A pessoa que tem Uma artrite reumatoide Você que tem Um problema de bursite Uma tendinite Uma fibromialgia Que a gente sabe Que não tem cura Mas você vai ter A redução das crises Da dor crônica Tem gente que tinha Parado de trabalhar Voltou ao mercado De trabalho Porque agora pode Trabalhar e não trava A dor Ela é inimiga A dor é um fantasma Dá para controlar Com bálsamo dourado Pitoli Então me dá Uma condição Especial Agora Wanderlei Para a gente Se livrar Dessa dor Insuportável E melhorar A vida Dessa gente Que ouve Auri Verde Wanderlei Gente Vai ligar Agora Lembrando É direto Com o nosso Laboratório Não tem Na farmácia Tem gente Ah vou procurar Na farmácia Você vai comprar Gato por lebre Aquele papo Lá de é tudo igual Mesma coisa Só muda o laboratório Não caia nisso Bálsamo dourado Você só consegue Ligando agora 0800 729 3410 Esse é o telefone Você começa a ligar já A entrega é rápida Em todo o Brasil Qualquer lugar Que você tiver Se você ligar Nós entregamos Para você aí O bálsamo dourado 0800 729 3410 70 Gente 70% Eu não sei se amanhã tem Mas hoje ainda Estamos mantendo 70% de desconto Pagamento facilitado Ganho Geo 50 ervas Vai ganhar Mais dois meses Do bálsamo dourado E a novidade Que a gente trouxe Aqui para você Que é o 20 fiel Do Pitoli É a caneca de porcelana Show Muito linda Personalizada Só para quem vai ligar E vai encomendar O bálsamo dourado 0800 729 3410 Está dada a dica Para você Só ligar agora 0800 729 3410 Valeu Vandelei Valeu Valeu querido Pausa no rádio Pigo A gente segue no Youtube Da Orivede Bauru Já já Doutor Edmilson Migowski Conosco antes João Fala querido Pitoli Pitoli tem participação Da nossa audiência Por aqui Viu O Aroldo Lazarim Mora em Maceió Alagoas Terra da minha avó Inclusive Diz que gosta muito Do programa E mandou um forte abraço Mandou uma foto ali também Valeu Aroldo Valeu Maceió Mais alguém Tem também O Eduardo Sena De Manaus Diz que está ligado Com o Pitoli Mandou um bom dia também E uma selfie Para a gente Valeu Eduardão Valeu Manaus Obrigado pela moral Querido Boa quarta-feira Para vocês Mais alguém O Wilson de Souza De Mogi Mirim Diz que está ligado Na Ori Verde Todos os dias Mandou uma foto ali Acompanhando a nossa programação Inclusive Enquanto o vídeo Do ex-presidente Jair Bolsonaro Rodava na tela Boa Valeu Wilson Valeu Mogi Mirim Mais um né João Tem mais um É o Deris Alves De Itapecerica Da Serra São Paulo Disse o seguinte Nesta manhã Começando o dia Editando os vídeos De meu canal E acompanhando as notícias E opiniões Com a rádio A Ori Verde Pitoli Boa Deris Valeu Itapecerica da Serra É isso? Isso Grande São Paulo Para você participar Já sabe o caminho É o nosso WhatsApp 14 é o código diário 31040760 14 31040760 Quero te ver Participando aqui Da nossa programação Bom e a gente Está reforçando O convite Feito pelo Presidente Bolsonaro Eu vou até O dia 23 Sexta-feira Da outra semana Insistir Neste convite Porque Pode estar aí Né? Pode estar aí O mostrar das forças Dessa direita Do Brasil Voltando as ruas De fato Com o pedido Do presidente Bolsonaro Fala presidente Olá amigos De todo o Brasil Em especial De São Paulo No último domingo De fevereiro Dia 25 Às 3 da tarde Estarei Na Paulista Realizando um ato Pacífico Em defesa Do nosso Estado Democrático De direita Eu peço Eu peço A todos vocês Que compareçam Trajando Verde e amarelo E mais do que isso Não compareçam Com qualquer faixa Ou cartaz Contra quem quer que seja Neste evento Eu quero me defender De todas as acusações Que tem sido imputadas Da minha pessoa Nos últimos meses Mais do que discurso Uma fotografia De todos vocês Porque vocês São as pessoas Mais importantes Desse evento Para mostrarmos Para o Brasil E para o mundo A nossa união As nossas preocupações O que nós queremos Deus Pátria Família E liberdade Até lá Se Deus quiser Valeu presidente A gente vai estar junto nessa E eu vou estar com essa camiseta Camiseta Meu partido É o Brasil Estou reforçando Hoje esse convite Para você não perder a oportunidade Não é Denise Bom dia Bom dia Pitoli Bom dia Para toda a audiência Da Rádio Ouro e Verde Bauru Meu nome é Denise Eu sou uma das responsáveis Pelo Camisetas Opressoras E estou aqui hoje Para trazer uma excelente notícia Para vocês Todo mundo tem acompanhado A convocação Que o nosso presidente Jair Bolsonaro fez Para que todos Estejamos na Avenida Paulista No próximo dia 25 Às 15 horas E ele nos pediu uma coisa Que todo mundo use verde e amarelo E uma coisa você já sabe A camiseta verde e amarelo O meu partido ao Brasil original Que o presidente Jair Bolsonaro usou É Camisetas Opressoras Então não perca tempo Acesse o nosso site www.camisetasopressoras.com.br E faça o seu pedido Não se esqueça de usar o cupom Bauru Para ter 5% de desconto Em todos os itens do site Lembrando que estamos muito próximos Do dia 25 Mas em várias regiões do país Ainda é possível receber Antes da data Pessoal Nos vemos na Paulista Um abraço Pitoli Valeu Denise Eu estou reforçando esse convite Para você pedir agora Acessando www.camisetasopressoras.com.br Está lá Meu partido é o Brasil Para dar tempo de você receber E a gente se encontrar na Paulista Porque eu vou estar com essa camiseta ali No dia 25 E quem sabe a gente se encontra por lá Ok? www.camisetasopressoras.com.br E o cupom de desconto é Bauru E o doutor Edmilson chegou por aí? O querido Edmilson Migóvici Chegando para conversar conosco Doutor, bom dia Seja bem-vindo mais uma vez Bom dia, Pitoli Eu gosto de ficar esperando Porque aí eu curto você Eu te ouço Ouço nossa audiência Ouço aí essa promoção De 5% da camiseta Já me querecei Estamos juntos É muito bom estar aí com você Viu, Pitoli Muito obrigado Muito obrigado, doutor Doutor, uma honra tê-lo conosco Eu queria falar, doutor Eu estou achando que tem Subnotificação de casos de dengue No Brasil hoje Quando a gente fala de subnotificação Ela atende interesses Porque isso pode impactar muito mal Em governos municipais, inclusive Cidade suja Cidade não fiscalizada Ao mesmo tempo Num governo federal Que demora com as vacinas Enfim O senhor entende Do alto da sua experiência Doutor Que tem subnotificação Dos números da dengue Hoje no Brasil Olha, Pitoli Tradicionalmente A notificação Do nosso país Ela é Muito precária Principalmente Na rede privada De atendimento Que tem aí cerca de 40% De cobertura Então De cara Você já percebe Então a notificação é ruim A minha estimativa É que apenas 10% dos casos Olha só, Pitoli Apenas 10% dos casos Sejam realmente notificados Então a subnotificação É algo infelizmente histórico No nosso país E isso faz com que a gente tenha Maior dificuldade de planejar De colocar as verbas Num devido lugar De fazer as ações corretas E é interessante Que provavelmente As cidades Ou municípios Ou estados Que sofreram muito Com a dengue Esse ano De 2024 Em 2025 Vai ter aquele recesso E aí o que acontece É que às vezes Aquele cara Que conseguiu se eleger Na oposição Por exemplo Vai chegar em janeiro Vai chegar em fevereiro de 2025 Vai dizer assim Eu com apenas um mês De prefeitura Já reduzi em tantos por cento O número de casos De dengue No meu município Sou muito competente Vai ter isso com certeza Porque a gente sabe Que quando você tem De um ano para o outro Um certo Um certo esfriamento Da incidência da dengue Infelizmente Não é por competência Do poder público Não é por colaboração direta Da população Que foi repetidamente orientada De uma hora para a outra Mas sim porque houve O esgotamento Das pessoas Suscetíveis Aquele vírus Que estava em circulação No ano anterior E aí uma nova epidemia Só vai ocorrer Quando surgiu um vírus Que há muito tempo Não circulava Naquela região Ou quando a população Tivesse sido renovada Renovada Nasceu Pessoas Em 2024 No final 2025 2006 Ou seja Depois Da grande circulação Do vírus Naquela cidade Então você tem As crianças Vulneráveis Sendo a principal vítima Da dengue No país Que vive Uma situação Endêmica Em termos de dengue Viu Pitório Agora doutor Eu sei que é óbvio O que eu vou dizer Mas a gente precisa esclarecer Às vezes Repetir o óbvio É importante Houve outro dia Numa escola Pais preocupados Por conta De um surto De dengue Aí eu falei Mas pera um pouquinho Dengue não é igual gripe Uma criança Porque eu aprendi Doutor Rapidamente Que só tem dois tipos De crianças Nas escolas Tem as crianças Que estão doentes E as crianças Que vão ficar Quando a gente Só tem esses dois tipos De crianças na escola Mas quando o assunto É dengue Uma criança Não passa pra outra Do espirro Olha Toma aí uma dengue Pra você Eu continuo A defender a ideia De um lugar Mal cuidado De um espaço Que contribui Pra proliferação De algo Que transmite a dengue Que é o mosquito Não dá pra achar Que é um espirro Que vai transmitir a dengue Né doutor Pois é E o ambiente da escola É um ambiente muito interessante Tem uma quantidade enorme De crianças Geralmente Com as perninhas Desnudas Não cobertas Ou com short curto Ou com saia Mas as perninhas Ficam liberadas De uma sala de aula Que é confinada Fechada Onde o mosquito Gosta de ficar Porque tem pouco sol Né Então assim O ambiente escolar É muito interessante Inclusive a vitória Eu fiz um vídeo Pro meu canal No YouTube Com sete formas De contágio Da dengue Fora A picada Do inseto E esse vídeo Tá bem legal Sete formas De contágio E nessas sete formas Adianta Não tem a transmissão Direta assim De saliva De uma pessoa Pra outra Isso não tá descrito Na literatura Como sendo algo possível O vírus da dengue Zika Chikungunya Não se transmite Não se transmite Pela saliva Nem Perde gotos Pode se transmitir De outra forma Que não O inseto Raras Raras vezes Pode ocorrer Ela não viste Quem tiver curiosidade De descobrir As outras sete formas É uma dica Que eu tô dando Pra vocês Agora doutor Ao mesmo tempo Nós acompanhamos Vamos imaginar Perdemos o jogo Busquitinho chegou Contaminou A epidemia Os casos Se multiplicando Nas cidades Entendo que a saúde pública Tem que andar Rapidamente No atendimento Destes Que estão passando Pela dengue E aí Eu já trouxe Esse exemplo Pro senhor Mas nessa audiência Rotativa do rádio Vale lembrar Num determinado momento Na temporada 18-19 Bauru 26.250 Casos de dengue Rio Preto Que é uma cidade Maior que Bauru 26.500 casos Então equivalentes Em Rio Preto 13 óbitos 13 mortes Por dengue Bauru 42 mortes Por dengue E eu insistia Naquele momento Que Bauru Tratava mal O paciente De dengue Fui entender São José Do Rio Preto Que teve ali A montagem De dois hospitais De campanha Hospitais De hidratação Dos pacientes A saúde pública Trata bem O paciente Com dengue É de fácil Identificação Do problema Existe um protocolo Pra isso O atendimento Está contento Ou é por isso Que a gente Ainda vê Mortes de dengue Doutor Eu acho Que a população Mal orientada Morre mais Essa tua análise É interessante Pode ser que São José Do Rio Preto Tenha Notificado Bem E Bauru Ter notificado Mal E aí O número De mortes Não seria Só 40 Por esse número De notificação De repente Teve muito Mais casos Então não dá Pra gente poder Fazer um julgamento Dizer que Bauru Ficou ruim E São José do Rio Preto Foi melhor Só com esses dados Seria aliviando A minha parte Agora Que o atendimento Uma população Orientada Ela sobrevive De uma forma Mais eficiente A dengue É verdade Isso porque A gente já falou aqui Eu repito Que a dengue Costuma complicar Lá pro Quinto Sexto Sétimo Oitavo Dia Desde o primeiro dia De iniciar os sinais Sintomas É nesse momento Que é O cuidado crítico Ele é fundamental Que seja estabelecido Um quanto antes Uma população Que não foi bem Orientada Vitória Ela não vai Identificar Os sinais De agravo Ela não vai Se dar conta Até porque Os sinais De agravo Surgem Em quase 100% Dos casos Quando a febre Não está mais presente E aí a pessoa Que está acostumada A associar febre A gravidade Para várias Enfermidades Ela cai do cavalo Quando mantém Esse mesmo raciocínio Em relação a dengue Dengue Costuma agravar Quando o paciente Já não tem mais febre E aí eu acho Que vale ressaltar A nossa audiência Os sinais De agravo Seria dor abdominal Forte Mais forte Do que estava antes Vômitos Frequentes Queda da pressão Arterial Que pode se manifestar Por tonteira Alteração de consciência Uma pele É fria Um suor Frio E pegajoso E também Quando surge Sangramento Qualquer que seja ele Então Dor abdominal Vômitos Queda da pressão Queda da pressão Arterial E sangramento Traduz-se maior gravidade Um ou mais De sinais e sintomas Vai traduzir gravidade Em dengue E note Vitória Por favor Que eu não esteio Nos sinais de agravo A febre A febre é excelente Para você dar o diagnóstico Ou pensar na possibilidade De dengue Mas não é bom Um bom parâmetro Para você utilizar Para rotular Como grave Prando Ou moderado Um determinado quadro De dengue Nas pessoas Doutor O repelente Pode afastar O mosquitinho Ele pode ser um forte aliado Na prevenção Para se livrar Do Aedes Isso é interessante Até porque Se eu tivesse Uma boa notificação Eu iria Georreferenciar Aqueles casos E iria atuar Naquele lugar De repente Distribuindo Um bom repelente Combatendo o vetor Porque se eu tenho Dez casos Numa rua De Bauru É possível Que tenha criadouro ali Porque o mosquito Geralmente Ele coloca os ovos Próximo Da onde A fêmea Vai poder Se nutrir E manter E perpetuar A sua espécie Então até A notificação Bem feita Ajudaria no controle Quer no combate Ao vetor Dos criadores Quer na utilização De distribuição De repelente Para a população E também Numa orientação Mais focada Mas Porque assim O brasileiro Ele trabalha mal Em geral Com a prevenção Mas quando O vizinho dele Adoece Quando Alguém morre Alguém tem um fato De maior gravidade Ele vai se mobilizar E aquela ação De prevenção De combate ao vetor Passa a ser algo Muito importante Para ele E ele vai arregaçar As mangas Exemplificar O criador Mas para isso Vitória Tem que ter Uma ação Coordenada Do Estado Do poder público Tem que ter orientação E as escolas São Verdadeiras Aliadas No combate A dengue Aliás A dengue Ela respinga Na saúde Mas representa A falha De várias outras Secretarias Barra ministérios Um crescimento Urbano Desordenado A não coleta Regular de lixo O fornecimento Irregular de água Uma população Desorientada Isso tudo Vai culminar Em várias Enfermidades Dentre elas A dengue Doutor Como você é querido No chat Como o senhor É querido No chat Muita gente Se manifestando Ali Dizendo que Adora Ouvi-lo Aqui na programação Da Uri Verde E certamente Se não está inscrito Ainda Pode buscar agora O caminho Para se inscrever No canal Do doutor Edmilson Migovski No youtube Não é doutor É isso aí Tem muita gente Da Uri Verde Que te ouve E comenta No meu youtube Que é o Edmilson Migovski Edmilson Oí Também Meu instagram Está crescendo Também graças a você Viu Pitoli Que é o edmilson.migovski Também estou tentando Deslanchar no tiktok Com vídeos mais curtos Mas está indo bem Graças a Deus E a gente Daquele jeito No sapatinho Falando entre linhas Falando com sinais Com gestos Porque qualquer coisa A gente é derrubado E infelizmente Deixa de comunicar Que é algo Que eu não faço tão bem Quanto você Mas confesso Que eu gosto muito De comunicar Viu meu caro Pitoli Senhor querido Doutor Edmilson Migovski Conosco Doutor Boa semana Obrigado Até essa quarta-feira que vem Ou a qualquer momento Esses são extraordinários Se você me demandar E a nossa audiência também Beijo com vocês Beijo Doutor Edmilson Migovski Um querido Participando conosco Por aqui Do nosso Jornal da Uri Verde Deixa eu conversar Com o Daniel Leão Daniel está chegando Aliás para conversar Com você Porque tem muita gente Que ignora essa história Mas a maioria dos homens Aliás A maioria nem gosta De falar Sobre esse assunto É tabu Mas a verdade É que homem Precisa de equilíbrio No próprio organismo Para ter Uma boa ereção Isso é verdade Vai esconder De quem isso E aí Daniel Me conta sobre Esse Senior Force Que é um sucesso Absoluto Ele consegue Ajudar nesse caso Trazendo maior concentração Aliviando a tensão Para que a coisa Na hora H Funcione bem Não é Daniel? Bom dia Seja bem-vindo querido Bom dia Bom dia Pitoli Bom dia a todos Os seus ouvintes É sempre uma alegria Estar aqui Para a gente falar De saúde E de esperança Na verdade Porque o problema É sério Quando a gente fala Aqui sobre impotência sexual Às vezes a gente brinca Porque é o nosso jeito De trabalhar De comunicar Nós procuramos comunicar De maneira alegre E descontraída Mas o assunto Ele é muito sério Viu Pitoli Inclusive Alguns homens Eles acabam Aumentando o nível De ansiedade Diante desse problema E acabam entrando Na depressão Ah mas não é possível É possível Porque a autoestima Do homem Fica para baixo E isso não é legal Então eu quero Deixar aqui um recado Para você Que está me ouvindo Mas que não está bem Na parte física Que está um pouco Desanimado Um pouco para baixo Está tendo dificuldade De ter uma ereção Ou então Está sem libido Sem o desejo sexual Às vezes o homem Até tem a intenção Mas não tem o desejo Eu gostaria Que você cuidasse Da sua saúde Com muito carinho Porque quando você Entra Num processo De depressão Aí meu amigo É muito mais complicado De sair Agora Então eu quero fazer um Sim Pode falar Daniel tem um dado Aqui importante Que eu queria discutir contigo Tem um urologista famoso Doutor Joaquim Claro Que é médico-chefe Do centro de referência Da saúde do homem Em São Paulo Que fala inclusive Sobre o tabagismo Que entope Vasos E como consequência A circulação De sangue ali Nos países baixos Fica comprometida O Senior Force Para esse Que estaria Tabagista Pode potencializar Os resultados De quem está Por exemplo Largando o cigarro E buscando uma vida Mais saudável Daniel? Pode Pode O Senior Force Vai ajudar Você vai tomar Apenas uma cápsula Ao dia Ele é um vaso Dilatador Dilata o calibre Das veias Para ter mais fluxo Sanguíneo E com certeza Vai ajudar E aí fica o recado Para a gente Para os nossos amigos Se você fuma Deixa de fumar Na embalagem Do cigarro Já vem Já vem avisando Que o fumo Causa impotência sexual Então Evite Esse vício Do fumo Evite o excesso De álcool Também Cuide da sua saúde Meu amigo Se você não cuidar Quem vai cuidar Para você? Então Use o Senior Force É um suplemento natural Não é medicamento Você vai usar Uma cápsula Ao dia Ele vai melhorar Sua performance física Em todos os sentidos Não é apenas sexual Na disposição Para uma caminhada Dá mais força muscular Para quem pratica Musculação Sente a diferença Inclusive Existe uma foto Que está rodando Na internet Que o cara postou Tomando o Senior Force Postou as fotos Do braço dele Com as veias dilatadas O cara está fortão Feliz e satisfeito O que você tem que fazer? Use o Senior Force É natural Não tem contraindicações E vai melhorar Sua performance Meu amigo O homem tem uma ereção É firme Firme como uma rocha Pode usar o Senior Force Então e dá uma condição Especial para o Senior Force Nesta quarta-feira Daniel Corre para o telefone Pega o telefone Liga agora 0800 919 10 00 É fácil 0800 919 10 00 Para quem ligar agora Pitólio Eu vou fazer assim Vou fazer uma condição Muito especial Eu vou dar 70% De desconto Que mais? Frete grátis Que mais? Gel poderosão Presente Isso é presente Esse gel aumenta o volume Aumenta a firmeza E aumenta o prazer Tanto do homem Como da mulher Que mais? Facilidade no pagamento Se você quiser pagar a vista No Pix Tem condições Se quiser parcelar no cartão Mas se você quiser parcelar No boleto O boleto você vai pagar Só em abril Ó Estamos em fevereiro Vai passar março Só em abril Que você vai pagar o primeiro boleto Então faz assim ó Não perca tempo Liga agora 0800 919 100 É isso aí 0800 919000 0800 919000 Condição especial Para você colocar Cineofosse na sua vida Amigo Você vai perceber A coisa muda Fica legal E o Daniel Está te fazendo esse convite Então é só ligar 0800 919000 Daniel Ótima quarta-feira Querido Obrigado igualmente Grande abraço Valeu queridão Fazer intervalo no rádio Pingo A gente segue no YouTube Da Univer de Bauru João Gente falando com a gente Aí querido Tem gente falando com a gente Sim viu Pitoli Eu separei a participação Do meu xará O João Pedro Ele é de Itaubaté Disse Bom dia Bora tomar um cafezinho Mandou uma foto ali pra gente Adoro Já mori em Itaubaté Passei parte da minha infância Aí Querida cidade de Itaubaté Morava na Avenida Itália Hoje liga o shopping Na época era de terra João Faz pouco tempo Tem mais gente aí João? Tem mais gente sim A nossa querida ouvinte do Texas Lá nos Estados Unidos A Mary Claus Mandou uma mensagem pra gente Escreveu o seguinte Bom dia Lindos amigos da Rádio Ori Verde Sempre acompanhando vocês no trabalho Um lindo e abençoado dia Para todos vocês Mary Você sabe da dica né? Fica aí Não vem não Que a coisa está feia por aqui Mary Boa sorte pra você Mais quem João? Seguindo também com a audiência internacional A Simone da Silva É lá dos Estados Unidos Ela está em New Jersey Trabalhando Diz que não perde um dia Jornal da Ori Verde Está sempre ali acompanhando a gente Mora lá há 29 anos E mandou Big Huggies pra gente O que era o ador? Abraços Grandes Achei que fosse de comer Não é de comer? Passar no cabelo? Não, não é não Abraço Grande Abraço Grande? É Big Huggies Como é que é? Big Huggies Big Huggies? É Achei que fosse de comer Big já fiquei feliz Eu gosto de comer o Big Não sei o que Big já achei que fosse grande Vai pra comer Eu já sei qual que é o Big Que você pensou É de fé de feliz Não, não, não É o Big Podrão Do amigo meu Big Podrão Ah tá, tá É outro É Boa Tem mais gente aí João? Tem o Fábio De Campina Grande Na Paraíba Mandou uma selfie Ele acompanhando a nossa programação Diz que está sempre conectado Com a turma da Ori Verde Valeu Fabião Terra de São João Pra participar conosco 1431040760 1431040760 Pra você mandar a sua participação A gente conectando o planeta Que é através da audiência Da Rádio Auri Verde Bauru E olha o convite do presidente Bolsonaro Olha o convite do presidente Bolsonaro Fala presidente Olá amigos de todo o Brasil Em especial de São Paulo No último domingo de fevereiro Dia 25 Às 3 da tarde Estarei na Paulista Realizando um ato pacífico Em defesa do nosso Estado Democrático De Direito Eu peço a todos vocês Que compareçam Trajando verde e amarelo E mais do que isso Não compareçam com qualquer faixa Ou cartaz Contra quem quer que seja Nesse evento Eu quero me defender De todas as acusações Que tem sido imputada A minha pessoa Nos últimos meses Mais do que discursos Uma fotografia De todos vocês Porque vocês São as pessoas Mais importantes Desse evento Pra mostrarmos Para o Brasil E para o mundo A nossa união As nossas preocupações O que nós queremos Deus Pátria Família E liberdade Até lá Se Deus quiser É muito interessante Quando o presidente Bolsonaro Fala em fotografia Porque se a gente Depender Do data Foi Se vai dar 61.422 Já deve ter o número pronto Já deve estar com matéria pronta Bolsonaro leva Pequeno grupo de apoiadores Avenida Paulista Mil bolsonaristas Mil bolsonaristas Boa João Bem lembrado Presidente Bolsonaro Leva mil bolsonaristas Avenida Paulista Vai ter Essas Essas Pocarias Vão acontecer Entretanto Contra fatos Não há argumentos Contra fatos Não há argumentos Quando o presidente Bolsonaro Fala de uma Fotografia Ele está tentando Dizer o seguinte Vamos mostrar Para essa turma Que a gente está junto Vamos mostrar Para essa turma Que tem uma parcela Gigantesca De brasileiros Que estão em São Paulo Ou vão para São Paulo Como muitos Estão se manifestando Outros Não conseguirão Vi várias participações De pessoas Lamentando Que não terão Condição de alistar Mas olha a importância Dessa fotografia Para esse momento Que a gente está vivendo É o apoio Da população Que a gente precisa A partir do que? A partir Da nossa União Muito bem Edson Antes Das camisetas Deixa eu falar Com o Didi Porque o Didi Mandou um comentário Para a gente Querido Didi Redpil Que aliás Está voando Ontem eu escrevi Para ele Meu Você está voando E voando baixo Ali no canal Didi Redpil No Youtube Você já está inscrito A gente está tentando Levar o canal Do Didi Para 300 mil Inscritos E aí contando Contigo É claro Didi Redpil No Youtube Diariamente Por ali Fala meu rei Bom dia Pitoli Bom dia amigos Da rádio Auri Verde De Bauru Hoje eu gostaria De comentar Com vocês Uma coisa Que até Pouquíssimo Tempo Atrás Era Impensável Ou seja A subordinação Das Forças Armadas Para a Polícia Federal Pois é É isso que está acontecendo É isso que a gente vê No dia a dia Buscas e apreensões E até prisões De militares E o Exército Simplesmente Não faz nada A Marinha Não faz nada E a Aeronáutica Também Corrobora Com esse Status De situação Vamos aos fatos Recentemente Na última Operação Da Polícia Federal Dois coronéis E um major Foram presos O ex-comandante Da Marinha Teve busca e apreensão Em sua casa E também Dois generais Da ativa Também tiveram Busca e apreensão Em sua casa Ora meu Deus Como eu disse Se você Olhasse isso Há cinco anos Atrás Seis anos Atrás Era impensável Jamais A Polícia Federal Ousaria Invadir a casa De um general Da ativa Para levar Seu tablet Seu celular Seu computador Seu passaporte E a sua Arma Vocês tem noção Do que é isso? A polícia Entrar e levar A arma De um general E o exército Não fazer nada O exército Ficar calado Corroborando Com esse tipo De coisa Dando o passe Livre Praticamente Para que a Polícia Federal Continue agindo Do jeito que está Que ponto Chegaram As nossas Forças armadas A mesma coisa Vale para a Marinha O ex-comandante Da Marinha Ou seja O ápice Da carreira militar Na Marinha Que é ser Comandante Da força Teve busca e apreensão Em sua casa E nada Aconteceu Não existe Uma pressão De bastidor Não existe Nenhuma movimentação Aparente Pelo menos Que a gente saiba Para que isso Seja modificado Afinal de contas A coisa Se inverteu Parece que as Forças armadas Hoje viraram Linha auxiliar Da Polícia Federal E não Como sempre Foram As polícias Linha auxiliar Das forças armadas Enfim Está tudo errado E o pior É que a gente Não vê perspectiva De melhorar Por exemplo Nessa mesma Operação Da Polícia Federal Aonde O Major E os coronéis Foram presos A própria Polícia Do exército Mandou Viaturas Acompanhando As viaturas Da Polícia Federal Para prender Os militares É inacreditável O militar O coronel Bernardo Romão Correa Neto Por exemplo O coronel Que estava nos Estados Unidos Fazendo curso De especialização Bancado Pelas forças Armadas Foi preso No aeroporto E segundo A notícia Que eu tenho Foi colocado Dentro do Camburão Da Polícia Federal Ou seja O coronel Ele veio Para se entregar Não precisava A Polícia Federal Buscar ele No aeroporto Nada disso Ele mesmo Iria Ao encontro Da Polícia Federal Mas não Fizeram questão De humilhá-lo Fizeram questão De levar A viatura Da Polícia Federal Até o aeroporto E Como eu disse As informações Que eu tenho É de que ele Foi colocado Dentro do Camburão Ou seja Se As forças Armadas De um modo Geral Já não tinham Respeito Da população A gente A gente Que idolatrava A gente Que gostava Da Polícia Federal A gente Que gostava Das forças Armadas Tinha o maior Respeito Consideração E admiração Por elas Realmente Agora Agora a gente Tem mais Motivo Ainda Para não Acreditar Neles É óbvio Que quando Eu me refiro As forças Armadas Eu não Me refiro A soldado A cabo A sargento A tenente Digamos assim A parte De baixo Da pirâmide Porque eles Não tem culpa Eles sabem Exatamente O que está Acontecendo Lá em cima Não gostam Dessa situação Não compactuam Com isso Mas não Podem fazer Nada Justamente Por causa Da hierarquia Militar Que não Deixa Com que eles Tomem Alguma providência Digamos assim Mas a insatisfação Na caserna Segundo Nosso amigo Paulo Figueiredo É grande E Vamos ver Até onde Isso vai O que não dá Para aturar É As forças Armadas Se calarem A cada Operação Da polícia Federal Pior Não é nem Se calar É Apoiar É dizer Que está Tudo certo Que a justiça Tem que ser Feita mesmo Que a justiça Está agindo Corretamente E entregar De bandeja Os seus Graduados O que a gente Está falando Aí gente De general Da ativa Comandante Da marinha Ex-comandante E Major Se isso Não é graduado O que seria Enfim Uma vergonha É o que está acontecendo Com as forças armadas Uma Vergonha E Não vejo Perspectiva De melhora Porque os comandantes Estão aí Alegremente Prestando Continência A um Descondenado Como se Nada Estivesse acontecendo No Brasil Como se Não tivéssemos Presos políticos Exilados Políticos Um morto Político Como se Nada disso Estivesse acontecendo Como se o Brasil Estivesse na Normalidade Democrática Vergonha Forças armadas Nojo É isso Que a população Brasileira Tem de vocês Hoje E pelo visto Vamos continuar Tendo Porque isso Não vai mudar Muito triste Essa situação Mas É a realidade Eu vou ficando Por aqui Um beijo no coração De cada um de vocês Até amanhã Eu fui Didi Redpil No Youtube Buscando 300 mil Inscritos Diariamente 7 e meia da manhã 4 da tarde Aos finais de semana Também Tem lives Com o nosso querido Didi Redpil Num trabalho monstruoso Desse gigante Didi Redpil No Youtube Didi Eu Edson aqui É um cinéfilo Um apaixonado Pelo cinema Eu gosto de tiro Porrada e bomba Eu vou ser sincero É o que eu gosto Raramente Alguma outra coisa Mas eu gosto De tiro Porrada e bomba E a gente percebe Ao longo Da jornada Hollywoodiana Que por diversas Vezes Diversas Vezes Dentro das Forças armadas Dos Estados Unidos Os caras Tentam relatar Ali Situações De corrupção Corrupção Por exemplo A série Richard Por exemplo O cara está ali Num setor De investigação Chega Num momento Onde ele identifica Drogas Dentro do próprio Exército Chega o superior Fala assim Você não viu nada disso A decisão vai ser assim Você vai inocentar Esse Vai só incriminar O raso O soldadinho raso Só que o comandante Não pode ser atrapalhado Por isso Senão vai atrapalhar O futuro do comandante Isso é Hollywood Hollywood é sucesso Amigo Já diria o comercial Né O que eles estão Relatando e contando Em filmes pra nós De Rambo A Richard É que existe Corrupção Nisso tudo Entretanto Quando a gente fala Do Brasil Deste momento Didi O que me preocupa Na verdade Mais uma vez A exemplo do que falei Há pouco Do agro Acovardado Que tem uma parcela Do agro Acovardada Essa parcela Está acovardada Nós temos Por um outro lado Um Rodrigo Pacheco Que eu disse Que o que ele menos É covarde Que ele menos É covarde E por que Que eu digo isso Sobre Rodrigo Pacheco Porque ele é capaz De suportar O que está suportando Do ponto de vista Da opinião pública Fazendo discurso Agora De defendendo Perde da censura Em Minas Ao lado de Lula Porque Quero apoio De Lula Para ser governador De Minas Olha que nojo Desse ser humano O nome dele É Rodrigo Pacheco Ele está vendo Pessoas com as suas vidas Devastadas Famílias destruídas Entretanto O que ele prefere É defender O seu interesse E dentro Das forças armadas A mesma coisa Didi Antes minha mãe chorar Antes a tua mãe chorar Do que a minha Não é assim que já dizia A brincadeira lá A frasezinha Antes a tua mãe chorar Do que a minha Ah então Entre o Didi lascado E o bonitão Com a quatro estrelas Aqui Eu estou Mas isso é comigo Eu quero que Didi É assim que funciona Sabe por que Não podemos nos esquecer Também Que tem uma parcela Dessa turma Chegando por aí Que é de uma geração Formada em escolas Que Longe 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 De formar Uma geração Capaz Resiliente Determinada Decidida O cara tem sim A defesa dos seus próprios Interesses O resto São frouxos Ué Mentira minha Então Didi Nenhuma novidade Nenhuma novidade Não tinha como é que chamava lá Não é o Trautman É o outro do Rambo lá Que era um vendido Dentro do exército lá O Edson vai se lembrar Né Ah Ah Fugiu a memória É Fugiu a memória Tá velho aí Edson É O Edson não esquece nada Brincadeiras à parte Tá aí contado nos filmes Tá aí contado Fraco Corrupto Interesseiro Tem até Nas Forças Armadas Ô João Tem informação né querido Tem informação sim Tem uma informação urgente Antes de falar De mais uma outra Do ex-presidente Jair Bolsonaro Mas olha só Uma que acabou de chegar por aqui É que dois presos Fugiram Da penitenciária federal De Mossoró Na região oeste Do Rio Grande do Norte Segundo confirmado Há pouco Nesta quarta-feira Esta é a primeira fuga Registrada Na história Do sistema penitenciário federal Que conta com Cinco presídios De segurança máxima Segundo o G1 Os fugitivos foram identificados Como Rogério da Silva Mendonça E Deibson Cabral Nascimento Também conhecido como Tatu Ou Deizinho Ambos são do Acre E estavam na penitenciária De Mossoró Desde 27 de setembro De 2023 Os dois homens São ligados ao Comando Vermelho Mesma facção de Fernandinho Beira Mar Preso na mesma unidade A Secretaria de Segurança Pública Do Rio Grande do Norte Confirmou Durante a manhã Desta quarta-feira Que recebeu A solicitação de apoio Para a recaptura E o apoio Está sendo dado A Secretaria de Administração Penitenciária Do Rio Grande do Norte Também confirmou Que dá apoio A operação De busca Pitoli Fugiu De um presídio federal De Segurança Máxima Segurança Máxima Dois membros Do quê? Comando Vermelho Ah, tá Não, só para lembrar O pessoal que visitou o Ministério Ministro que visitou o Complexo Pode ser uma mera coincidência, tá? Pode ser uma mera coincidência Mas só para a gente Recapitular os fatos E o presidente Bolsonaro Vai para Paraíba? Não vai? Como é que está essa história aí, João? Parece que não vai mais, viu, Pitoli? Segundo informações Após ter se tornado alvo De uma investigação Da Polícia Federal O ex-presidente Jair Bolsonaro Resolveu adiar Sua visita a Paraíba Onde participaria de agenda Nesta sexta-feira Segundo nota Assinada pelo PL No Estado O cancelamento ocorre Para que o ex-mandatário Possa organizar Sua manifestação Na Avenida Paulista Prevista para a semana que vem Dia 25 O trecho da nota Diz o seguinte Em função dos acontecimentos Que ocorreram na semana passada Em que foram imputadas Acusações infundadas Contra o presidente Jair Bolsonaro Ele vai realizar um ato pacífico Na Avenida Paulista Para apresentar A verdade dos fatos Por causa da logística Que envolve um evento Dessa magnitude Na capital paulista O presidente desistiu Ou melhor Decidiu transferir A sua vinda A capital paraibana Marcada para a próxima Sexta-feira Bom O partido também solicita Que todos os paraibanos Compareçam Ao evento de Bolsonaro Na capital paulista A mais de 2.700 km De distância Ou manifestem Seu apoio Via redes sociais Bastante importante também Sem dúvida Na última quinta-feira O ex-presidente E seu entorno Foram investigados Pela Polícia Federal E são inclusive Investigados Em uma investigação Que é por uma organização Criminosa Que teria atuado Na tentativa de golpe De Estado E abolição Do Estado Democrático De Direito Para que Bolsonaro Permanecesse no poder Foram diversos mandados De prisão E de busca também Aplicadas a seus aliados E Bolsonaro Se tornou alvo De medidas cautelares E teve que entregar Seu passaporte As autoridades brasileiras Pitoli Bom Só o nome do militar Lá do Rambo É Murdoch Disse o Robson Souza Que é o dia Esse espetáculo Obrigado Bom João Para mim Entendo agora Canalização de força Para não ter nenhum tropeço Nenhum erro É dia 25 de fevereiro Três da tarde Na Avenida Paulista Entendo que é Canalizar as forças Para lá Para esse evento Da Avenida Paulista Que a gente vai Reforçar o convite Aqui Todos os dias Dessa jornada Todos os dias Todos os dias Ainda não Primeiro vou falar Com a turma Dos carecas Mas a gente vai Reforçando o convite Por aqui É fundamental Fundamental Por exemplo Teve o pessoal Do ateliê Da linguiça Salvo engano Pediu Pitoli Quando for soltar O vídeo Do presidente Bolsonaro Fazendo o convite Me avisa antes Então vai se preparando Que já já Eu vou soltar Esse vídeo Mais uma vez Do presidente Bolsonaro Fazendo o convite Para o dia 25 E que a gente Atenda A esta convocação E também Entenda O que foi pedido Durante a fala Do convite Do presidente Bolsonaro Antes porém Quero chamar A sua atenção Como eu gosto De coisas Dessas novidades Boas que vão chegando Tem muita gente Com dificuldade De entender A odontologia Não precisa ter mais medo Da odontologia Se o tempo já passou Inclusive Só que tem muita gente Com dúvida E aí eu chamo A sua atenção Para um vídeo Muito legal Do Instituto Freitas Onde o doutor Marcos E também o doutor Leonardo Trench Trazem dicas Dos carecas De saber odonto Olha o nome Do canal Muito legal Inclusive Fica uma dica Para você Que desejar Mais detalhes Você pode apontar O seu celular Para o QR Code Que está na tela Aqui no Youtube Da Aurevia de Bauru Quem está chegando Por aqui Com mais dicas E muita coisa boa No canal Carecas De saber odonto Doutor Marcos Doutor Leonardo Aqui na Aurevia de Bauru Esse aqui é o doutor Marcos Doutor Leonardo Fica a dica Então os carecas De saber odonto No Youtube Com informação valiosa Para você O Instituto Freitas Está em Bauru Onde o seu sorriso Pode mudar o mundo Sabe onde fica Aqui em Bauru O Instituto Freitas Gerson França Número 92 Próximo Ao Hospital de Base Te atende Pelo telefone 3234 3004 3234 3004 E tem o WhatsApp Também 1499821 3004 Bom O pessoal do ateliê Da linguiça Pediu Ô Pitore Quando for veicular O vídeo do presidente Bolsonaro Me avisa Sabe que eu me senti Agora Em tempos De rádio musical Quando eu trabalhava Na 94 E chegava lá O pedido De música O cara pedia música João Hoje você tem o Spotify O cara ouve Quem quer A hora que bem entender Deixa eu ouvir Agora aqui O cara ouve A hora que ele bem entende Mas naquela época As pessoas ligavam Para a rádio Para pedir música Já fiz isso Já fiz bastante isso Pois é Sempre fui apaixonado Eu na condição de locutor Já fui muito xingado Pelas pessoas Falou em cima da música Colocou aquela vinheta Love songs Aquela vinheta Em cima da música Pô filho da mãe Desse locutor Não deixou gravar Minha fitinha Não tinha disso? Não tinha disso? Pois é Estou me sentindo Nesse tempo agora Que a nossa audiência Pediu Para a gente Soltar agora E avisar Quando for soltar O convite do presidente Bolsonaro Então Edição Ó Eu vou falar assim Atenção para o vídeo Aí conta até três Aí solta aí Dá play Tá bom? A gente está no rádio Depois da vinheta Solte o pause Manda ver Edição Olá amigos De todo o Brasil Em especial De São Paulo No último domingo De fevereiro Dia 25 Às 3 da tarde Estarei Na Paulista Realizando um ato Pacífico Em defesa Do nosso Estado Democrático De Direito Eu peço a todos vocês Que compareçam Trajando verde e amarelo E mais do que isso Não compareçam Com qualquer faixa Ou cartaz Contra quem quer que seja Neste evento Neste evento Eu quero me defender De todas as acusações Que tem sido imputadas A minha pessoa Nos últimos meses Mais do que discursos Uma fotografia De todos vocês Porque vocês São as pessoas Mais importantes Deste evento Para mostrarmos Para o Brasil E para o mundo A nossa união As nossas preocupações O que nós queremos Deus Pátria Família E liberdade Até lá Se Deus quiser Gravou Da Denise Para você Que nos ouve agora Se eu fosse Você entrava Hoje mesmo Já garantia sua Para dar tempo De chegar E a gente se encontrar Com essa camiseta Na Paulista Bom dia Denise Bom dia Pitoli Bom dia Para toda a audiência Da Rádio Ouro e Verde Bauru Meu nome é Denise Eu sou uma das responsáveis Pelo Camisetas Opressoras E estou aqui hoje Para trazer uma excelente Notícia para vocês Todo mundo tem acompanhado A convocação Que o nosso presidente Jair Bolsonaro fez Para que todos Estejamos na Avenida Paulista No próximo dia 25 Às 15 horas E ele nos pediu uma coisa Que todo mundo Use verde e amarelo E uma coisa Você já sabe A camiseta verde e amarelo Meu partido ao Brasil Original Que o presidente Jair Bolsonaro usou É Camisetas Opressoras Então Não perca tempo Acesse o nosso site www.camisetasopressoras.com.br E faça o seu pedido Não se esqueça De usar o cupom Bauru Para ter 5% De desconto Em todos os itens Do site Lembrando Estamos muito próximos Do dia 25 Mas em várias regiões Do país Ainda é possível Receber antes da data Pessoal Nos vemos na Paulista Um abraço Pitoli Valeu Denise Peça hoje a sua E tem outras estampas Uma melhor que a outra ali Tem camisetas Tem os bonés Os adesivos Também as plaquinhas Canecas Enfim É uma loja de presentes Mas essa camiseta aí Que vai uniformizar o Brasil Para o dia 25 É hoje Não vai deixar Para depois Não vai deixar Para depois Sempre em condição especial Essa camiseta Meu partido é o Brasil Para pagar menos Aí você já sabe O cupom é Bauru Então acesse agora www.camisetasopressoras.com.br Deixa eu mandar um abraço Para a Sara Barreto Guedes A Sara perguntando Pitoli Você vai ficar no mesmo lugar Da Avenida Paulista Igual do dia 26 de novembro Queria dar um abraço Na turma aí da Univerde Ô Sara Eu acredito que sim Embora A gente está falando De um número Colossal de pessoas Que devem se dirigir Para a Avenida Paulista No dia 25 Eu estarei Estarei Certamente estarei E eu não sei Se vou conseguir estar No mesmo lugar Em função Do número De pessoas que ali Vão estar E vão se manifestar Vão estar junto Com o presidente Bolsonaro Mas pode ter certeza Que ali estaremos Obrigado viu Sara Bom Quem está chegando por aqui Agora é a querida Berenice Leite Do Fator Político BR Hoje à noite Inclusive Eu estarei Na live Do Hora Notícia Com convidados especiais Dentre eles Doutor Cláudio Luiz Caivano Estaremos hoje Às sete e meia da noite Ao vivo No canal Fator Político BR No comando Do Hora Notícia A querida Berenice Leite Fala Berê Bom dia Bom dia a todos Que nos acompanham Aqui pela Rádio Auri Verde De Bauru Os deputados Do partido La Libertad Avança Liderado pelo presidente Da Argentina Javier Milley Apresentaram um projeto De lei Na Câmara Dos Deputados Que visa revogar A lei 27610 Conhecida como A lei Da interrupção Voluntária Da gravidez Uma das alterações Proposta Mais contundente Refere-se A penalização Do aborto Sem consentimento Da mulher Com uma pena Que varia De 3 a 10 anos De reclusão Ou prisão Esse projeto De lei Aumenta A gravidade Da punição Para até 15 anos Caso o procedimento Resulte na morte Da mulher Além disso O texto Propõe mudanças Significativas Nos artigos 86 e 88 Do código penal Que tratam Respectivamente Dos profissionais De saúde Responsáveis Pela realização De abortos E da punição Para mulheres Que realizarem O procedimento Em si mesmas De Brasília Berenice Leite Pois é A Berenice Trazendo essa informação Sobre a Argentina Nós temos hoje Nesse Cone Sul Aqui da América do Sul Paraguai Com Santiago Penha No governo Um país Que há 70 anos Teve só um tropeço Ali com o Lugo Mas já Logo empicharam o Lugo 70 anos De um governo Conservador 70 anos E o Luciano Campos Que semanalmente Aqui conosco está Traz uma frase A definição Que eu mais gosto De ouvir Sobre o Paraguai Viver no Paraguai Hoje é viver No Brasil Dos anos 80 Pessoas sentadas Na calçada Famílias sentadas Ali com as suas cadeiras Nas calçadas Curtindo o fim de tarde Crianças brincando Nas ruas Enfim Esse é o Paraguai Nós temos o Uruguai Com o governo De centro-direita Com o Lacajipou Que também Embora Menos a direita Do que o governo Do Paraguai Tem se mostrado Tem mostrado As suas posições E que se fortalece Com a vitória De Javier Milley Na Argentina E a Argentina Começa a mostrar Os resultados Desta eleição Porque isso Fortalece Também o parlamento Por mais dificuldade Que tenha Não aprovação De tudo Que ele deseja É um construir Ou você acha Que a esquerda Da Argentina Acabou Ai a Cristina Kirchner Não existe mais É claro que existe E do mesmo jeito Que acontece No Brasil Aparelhou o Estado Aparelhou Terrivelmente O Estado O kirinismo Não é assim? É Só que A Argentina Começa a viver Um novo momento E isso Se faz fundamental Para que outras Pautas conservadoras Sejam votadas E aprovadas Pelo Congresso Que já entendeu O que o povo Argentino deseja Porque começa a haver Uma libertação Por exemplo A inflação Caindo de três Para dois dígitos Na Argentina Já no primeiro ano De governo Por mais que ainda Não esteja no ponto No patamar ideal É começo E se eu te contar Que já tem a previsão De superávit fiscal Significa que Já é um governo Que no primeiro ano Já dá mostras Que vai gastar Muito menos Do que arrecada Ao contrário do Brasil Que tem Duzentos e trinta Bi De rombo Mais uns cinquenta e tantos Bilhões Que deixou Bolsonaro no caixa Então quer dizer A população Começa a perceber A melhora A população Começa a entender O seguinte Pô é isso que eu quero Para mim Vou falar para o deputado Que eu votei Que é isso que eu quero Para mim E o país Começa a andar Para um sentido Que traz a estabilidade O resgate de valores Que a gente perdeu A gente perdeu Turma A gente perdeu Um ministro Um ministro dos direitos Humanos O Silvio Almeida Nesse carnaval Enfim O João já trouxe aqui Provavelmente Tu já trouxe João do Silvio Almeida? Já trouxe Só para recontextualizar Para a nossa audiência Ele desfilou Junto com a vai 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 Pois é A vai vai Que demonizou a polícia Enfim Percebe que nós estamos No caminho contrário Parabéns a Argentina Ô João Quantos inscritos ali Querido? Neste momento Nosso canal no Youtube Está somando Um milhão Quinhentos e noventa e cinco Mil cento e oitenta e seis Já varam Um quinhentos e noventa e cinco Já hoje? Está subindo E o ponteiro está subindo Que coisa linda Olha eu estou sentindo Que dá para virar Um milhão e seiscentos Ainda esta semana Estou sentindo Que dá para virar Um milhão e seiscentos Ainda esta semana Para ter uma ideia A gente está batendo ali Quase dezenove mil likes Dá para ir a vinte mil likes Hoje Que já é um número legal Quantos votos na enquete Ô João? Vamos lá Dando uma olhadinha Aqui na nossa enquete Números impressionantes Da Uri Verde A maior audiência do Youtube Das manhãs No Brasil Alô Bauru Aqui tem uma rádio Que transformou A audiência do Youtube No Brasil Na maior audiência Do país Do país Maravilhoso isso Fala João Quase vinte mil votos Viu Pitoli Neste momento Nossa enquete Com dezenove mil Quinhentos e quarenta votos Aqui Desculpa Quantos votos João? Dezenove mil Quinhentos e quarenta Sensacional E vamos ali a vinte mil likes Dá o joinha para a gente Vamos ali a vinte mil likes Nesta transmissão Tem pausa no rádio A gente segue no Youtube Da Uri Verde Bauru Muito bem João Gente falando com a gente Aí João Tem sim O Joaquim Mandou uma foto Do local onde ele mora Em Manchester Lá no Reino Unido Disse o seguinte Que Deus abençoe vocês Está acompanhando a nossa audiência Amém Como ele se chama? É o Joaquim Joaquim Fica por aí Não vem Está em Manchester Ou Manchester Manchester Fica por aí Não volta não querido Pois então João Mais alguém? Tem o Hélio também Vem de Campinas Aqui no interior de São Paulo Disse o seguinte Uma excelente quarta Que Deus abençoe você Pitoli e todos da Uri Verde Amém Passando para agradecer Pela programação Ainda deixou um tamo junto ali Tamo junto alião Valeu Campinas Ó Indo para dezenove mil Trezentos e trinta e seis likes Já vai subir para dezenove mil Quatrocentos Vamos para vinte mil likes Ali só dá o joinha Você esqueceu? Dá um joinha ali Mais alguém João? Tem o Jeremias do Rio de Janeiro Da empresa Sunset Ele disse o seguinte Essa é a melhor rádio Com os melhores comentários do Brasil E Jeremias Está no meu Rio de Janeiro Aliás carnaval bem tranquilo no Rio Viu o bloquinho em Copacabana Aí saiu uma briga lá O outro quebrou uma garrafa Passou no pescoço do outro Está bem tranquilo Foi bem tranquilo o carnaval no Rio É cento e cinquenta detidos por pote de arma Arma branca Facas Porrete Estilete Está bem O carnaval no Rio Hein Jeremias? O que aconteceu com a nossa terra querida? Essa cidade maravilhosa Mas isso aí É o carnaval do amor Venceu Ó Dezenove mil quinhentos e quarenta e cinco likes Dá para ir a vinte mil likes agora Dá essa moral aí para nós Vamos ali a vinte mil Doze mil pessoas vendo a gente agora Isso Olha lá Dezenove mil quinhentos e oitenta e um likes Já vai subir agora para vinte mil Eu tenho tranquilidade de dizer que a gente bate Vinte mil likes Nessa transmissão Dezenove mil e seiscentos E subindo o número de inscritos também A gente está tentando bater um milhão e seiscentos mil inscritos Nessa semana Mas gente, João Tem a Laura também do bairro Vila das Belezas Nova Ili Zona Sul de São Paulo Ela disse o seguinte Todo dia trabalho assistindo na TV e no celular Vocês são a nossa luz na escuridão Sempre que posso faço pics com todo amor para vocês Mandou uma foto ali trabalhando E ir nos acompanhando Laura, obrigado Mas aí a gente não pode entrar onde você mora Vila das Belezas Ei, João Vila das Belezas A gente não pode entrar Demorei um pouquinho para entender, mas entendi Você pode, João Você ainda está com uma moral aí Agora, Pinguim E eu? Hein, Pinguim? Vila das Feiuras Seja bem-vindo, Pinguim Bem-vindo, Pitório Vila das Belezas Vila das Belezas Mas não é que a gente é feio A gente é cosmeticamente mal entendido Não é, Pinguim? Não é que a gente é feio Pegou É, pegou fogo na cara e apagou com o tamanco É verdade? Que coisa feia esse Pinguim Mas estamos juntos, Pinguim De bons dados, inclusive Olha, a Laura Brincadeiras a parte Citou aí que sempre que pode contribuir com a rádio Em função das campanhas que a gente tem feito Eu confesso que está longe da gente terminar o mês por aqui Embora dia 20 eu tenha impostos pela frente Tem umas coisas pesadas aí pela frente E faltou uma grana Não tenho nenhuma vergonha de dizer isso Só que entre uma criança passando fome Uma família passando fome E ajudar a Uri Verde A gente ajuda a família Entre os materiais escolares da Agnes E ajudar a Uri Verde A gente ajuda a Agnes É assim que a gente trabalha aqui Em primeiro lugar, aquele que está precisando já agora E a gente vai se virando A gente vai se virando Chave Pix é o nosso CNPJ Está 45-002-441-0001-60 Está em nome de Rádio Uri Verde de Bauru Limitada Para você que quer ajudar então Está aí a chave Pix é o CNPJ 45-002-441-0001-60 Em nome de Rádio Uri Verde de Bauru Limitada Olha o Manolo chegando para conversar conosco Porque a gente sabe Tem dois tipos de pessoas Que ouvem esse recado E acabam falando Hum, acho que esse recado é para mim Vestir a carapuça desse recado aí do Pitoli Aquela pessoa que quer envelhecer bem Prevenindo doenças Ou para você que está sentindo dores Dores terríveis Quer se sentir melhor Olha, é para você Que quer envelhecer com qualidade de vida Ou para você que quer se livrar das dores Que a gente traz uma solução Que é realmente espetacular Num suplemento Não é medicamento não É um suplemento 100% natural Não é isso, Manolo? Querido, bom dia! Bom dia, bom dia Bom dia, meu amigo Pitoli Bom dia a todos que acompanham o programa Que alegria, meu amigo Poder falar contigo E olha, poder falar de bálsamo dourado Gente, como é importante Você estar usando bálsamo dourado diariamente Porque olha só O nosso corpo, ele Com o passar do tempo Ele vai precisando Vai necessitando De algumas vitaminas e sais minerais A nossa estrutura óssea já não é a mesma Os nossos tendões Acaba sofrendo com o passar do tempo A musculatura, então Olha só como é importante Pitoli A nossa musculatura Depois dos 40 anos A gente vai perdendo massa muscular E aí sobrecarrega muito as juntas É aí que começa aquela dor na lombar Aquela dor nas costas Aquela dor no joelho No tornozelo Aquela dificuldade pra caminhar Subir escada Fazer uma atividade física Por isso que o bálsamo dourado é excelente Porque olha só Ele tem a cúrcuma longa Que é um anti-inflamatório Ela trabalha a inflamação de joelho Tornozelo Melhora a mobilidade Nós temos também o colágeno tipo 2 Que ele tem uma ação regenerativa Nas nossas cartilagens E além disso ele tem o cálcio Que ajuda a fortalecer os ossos Então quando você usa Olha só O bálsamo dourado E como ele tem o magnésio Ele vai colocar o cálcio nos ossos Ele vai fortalecer a sua estrutura óssea Vai nutrir o seu cérebro Quem sofre com ansiedade Com estresse Com cansaço Usa bálsamo dourado Tem mais energia Tem mais disposição O bálsamo dourado É uma fórmula completíssima E tem feito a diferença na vida das pessoas Nós temos recebido inúmeros depoimentos Porque de fato é um produto feito Pra melhorar a sua vida E te dar qualidade de vida Pitoli Manolo agora me conta uma coisa Tem gente ainda com medo Será que tem contra indicação Será que eu posso tomar Conta essa história sobre contra indicação Não tem não né Manolo Não não tem Olha primeiro gente O nosso corpo precisa de magnésio Tem magnésio O nosso corpo precisa de anti-inflamatório Hoje por exemplo Se você se alimenta mal Exagera no açúcar refinado No sódio Tudo isso gera processos inflamatórios Então a cúrcuma é excelente Pra desintoxicar o organismo Desinchar o corpo Nós temos o colágeno tipo 2 É excelente pras cartilagens Então a fórmula não faz mal pro seu corpo Só pra você ter uma ideia Pro diabético é excelente Quem tem pressão arterial elevada Olha ele ajuda até cuidar do seu coração Prevenir doenças cardiovasculares Pitoli Agora me dá uma condição especial então Manolo Grande promoção meu querido Super promoção Você que tá nos acompanhando agora Você vai ligar 0800-729-3410 Ligue e aproveite 0800-729-3410 Você que ligar agora O telefone tá aqui na tela Já pode ligar De todo o Brasil Nós vamos fazer o seguinte Vai ganhar dois meses Do bálsamo dourado Eu vou mandar uma caneca Personalizada É Auri verde Uma caneca de cerâmica Bonitíssima Pra você tomar seu café Tomar sua água Tomar seu chá Vai ganhar essa caneca Vai ganhar o rádio bluetooth E ainda tem um relógio inteligente Olha que bacana Gente É um saco de presente É uma sacola de presente E ó Entrega na sua casa Não cobra o frete Com 70% de desconto Kit especial Mas você tem que ligar agora 0800-729-3410 Liga, liga, aproveita É isso aí 0800-729-3410 Pitoli Tá feito o convite Manolo 0800-729-3410 É o bálsamo dourado É uma sacola De presentes especiais Incluindo uma caneca Daure verde Pra você Todo entraço 0800-729-3410 Valeu Manolo Valeu querido Obrigado Manolo Ô João Como é que tá o X aí Tá movimentado Qual o X da questão agora O X da questão foi ótimo Pitoli O assunto mais comentado por aqui É o carnaval ainda O pessoal debatendo bastante Os resultados das escolas de sambas Pra ver qual é a ganhadora Isso vai mudar a bolsa de valores É, com certeza vai mexer Muda o curso da história Muda Meu Deus É o pessoal comentando a respeito Da falta de banheiros Em alguns locais públicos Como os bloquinhos Que acontecem ali nas cidades O pessoal acaba urinando na rua E o cheiro incomoda bastante os moradores Insuportável Mas é um problema novo Viu João Em 2000 É verdade Em 2000 Eu fui fazer a cobertura Patrocinada do carnaval de Salvador 2000 Só faz 24 anos Que eu fui fazer a cobertura Do carnaval de Salvador Esse problema já existia Esse problema já existia Aí eu pergunto Os caras querem resolver? Dá pra resolver? Né? É educar o povo O cara que não sabe Se ele tiver oportunidade De ir a uma cabine Por mais que seja um banheiro químico Fazer o que tem que fazer ali Se ele não souber isso Eu peço pra que ele faça Na casa dele e na cozinha Vai na cozinha Faz ali um xixizinho Vai na sala Vai no tapete Pra ver se sua mãe Vai dar um pé do vidro no ser Não é assim? Se você não entende Que onde tem um banheiro químico E é pra lá que você tem que se dirigir Amigo Se você não entendeu isso ainda Não dá nem pra falar que é medieval Não dá nem pra, né? Mas enfim Mas vamos lá É um problema tão antigo Quanto o carnaval de rua no Brasil Mas vamos embora Hoje tem alternativa É que ninguém quer resolver Tem outro assunto também Bolsonaro preso amanhã Pessoal pedindo aqui A prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro Colocando vários memes Desenhos ali Com sátiras Enfim Pedindo a prisão Do ex-presidente Já pra amanhã Inclusive pedindo a prisão A ministro Alexandre de Moraes Do STF Quem tá pedindo? A esquerda? Pedindo? É o pessoal aqui Movimentando bastante Foi parar nos assuntos mais comentados A hashtag Bolsonaro preso amanhã Puxa vida Sabe o que que é isso aí? É uma puta de uma inveja Porque o vídeo do presidente Bolsonaro Com a convocação Prepara ver Eu vou usar mais uma vez Tanto o Bolsonaro Quanto a Denise O vídeo do presidente Bolsonaro Já tá batendo recorde de visualização Batendo recorde de visualização Compartilhado Eu confesso que eu não sei De quantos grupos Contatos eu recebi o vídeo Então o nome disso é inveja É inveja Pede pro Lula fazer um vídeo Convocando no mesmo dia Pra um evento Onde vocês querem? Birapuera? Onde vocês querem o evento? Em Belo Horizonte Ele não foi bem recebido Eu estava lá Eu vi Conta essa história Pois é Eu tava ali Pitólio Acompanhando a chegada do presidente Presidente da república Eu consegui ver o pouso inclusive Das aeronaves presidenciais E aí Não vi nenhuma movimentação ali No aeroporto da Pampulha Ele posou na Pampulha? Na Pampulha Na Pampulha Depois também não vi Nenhuma movimentação na frente Do Minacentro Que foi onde aconteceu o evento Conheço Dentro do local Tinha bastante gente Tava lotado Minacentro em frente ao Mercadão Exatamente Só que ali em volta Não teve nenhuma recepção calorosa Nada A chegada no aeroporto Foi extremamente tímida A imprensa ficou do lado de fora Alguns jornalistas Conseguiram tirar algumas fotos E eu conversando com alguns moradores Conversei com um motorista de aplicativo Ele me disse que recebeu uma ligação Perguntando Viu Passou uma barulheira aqui perto Da região da Pampulha também Você sabe o que que é? Ah Ele disse o seguinte Ah Isso aí é o presidente da república Passando e levando as vaias Do pessoal Em Belo Horizonte Belo Horizonte E o Rodrigo Pacheco Acho que tá fazendo um grande negócio Querendo abraçar o Lula Pra ser candidato ao governo do estado Pacheco estava lá inclusive Junto com ele É E fazendo um discursinho Defendendo o PL da censura É Que bom hein Ô Lula Faz o seguinte Essa turma da esquerda De vez vocês atacarem o presidente Bolsonaro Eu sei que é pedir demais Pra quem É Não conhece a palavra É Honestidade Lealdade Enfim Mas vocês poderiam propor um evento Pro mesmo dia Por exemplo Em Copacabana Não quer misturar torcidas Na mesma cidade A gente sabe como o Ministério Público de São Paulo Lida com o futebol Então pra gente Imaginar seguir na mesma linha O que vocês querem fazer? Faça em Brasília Faça em Brasília Não precisa nem gastar dinheiro Lula fica em Brasília Janja continua ali no Alvorada Curtindo o seu espumante E o Lula vai pra manifestação em Brasília No próximo dia 25 Por que que a esquerda não Não usa dessa força Desses 39% dos votos Como disse Paulo Pimenta Por que que a esquerda não usa Desses 39% dos votos E faz um evento em Brasília No mesmo dia Aí a gente faz o seguinte Quem é Bolsonaro vai pra Avenida Paulista Quem é Lula vai pra Brasília E ó Facilita Inclusive a conexão com estados do Norte e Nordeste Enfim Que podem chegar ali a Brasília com mais facilidade E apoiar o presidente Lula Olha que sensacional Que tal uma tag Lula dia 25 em Brasília A gente pode Não pode? E aí a gente vai entender quem é quem A gente vai entender Você quer Fla-Flu? Ué, não é um Fla-Flu? Nós estamos vivendo? Todo dia é um Fla-Flu? Então, o Lula Faz um evento em Brasília dia 25 Meu Faz de manhã Não sei se você preferir No mesmo horário Pra transmissões simultâneas Tá feito o convite O que você achar? Legal, não é João? A ideia? É bacana Pra gente ver alguma coisa E ver algum resultado É, não vai dar pra comparar Só pra fazer um contraponto, Pitoli Com o Bolsonaro preso amanhã Que é assunto no X Também tem dia 25 eu vou O pessoal aqui subiu essa hashtag Tá quase empatado ali com o Bolsonaro preso amanhã O pessoal dizendo que realmente vai comparecer Essa manifestação Convocada pelo ex-presidente lá na Paulista Dia 25 Por isso dia 25 eu vou Hashtag Tá, e aí vai subir Como é que o vídeo Como é que o vídeo Que está batendo recorde de audiência agora Não emplaca uma tag na primeira posição, né João? Pois é Mas vambora Mais alguma coisa, João? Só pra fechar a Ivete Nos assuntos mais comentados Isso por conta da música dela, né? Que foi considerado o hit do Carnaval 2024 Ah, o hit do Apocalipse É, pois é Tá aqui entre os assuntos mais comentados também O pessoal gostou muito da música Acabou indo pros assuntos mais comentados também Não, e aí eu ouvi falar que a Xuxa Brigou com a Baby do Brasil Puta que pariu Eu vou dizer pra você mesmo É o fim do... Desculpa Mas é Tem rádio que deu essa notícia Tem rádio... Verdade, João Tem cara que perde E tem dois minutos A programação Pra falar que a Xuxa Rebateu a crítica do Apocalipse Feito pela Baby do Brasil Puta que pariu Ai Brasil Tá tudo bem Não tem preso político agora Não tem família passando fome Não tem gente com tonozeleira se ferrando aí Porque não consegue trabalhar E a Xuxa tá brigando com a Baby do Brasil Puta que eu vou dizer pra você Deixa eu mandar um abraço aqui pra Carmen Lúcia Alvarenga de Oliveira Ela falando que nos ajudou com o Pix Feito com gratidão Muito obrigado Tem mais aqui Participação Dizendo que... Alguém que me ajudou também Aqui o Egídio Obrigado viu Egídio Pela sua participação Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente ainda tem compromissos E a gente tá precisando É uma reta final Ainda estou precisando Da tua ajuda Se você puder Mês de fevereiro Não acabou pra nós ainda não Não acabou pra nós ainda não Se você puder me ajudar Tá aí a chave Pix da Ori Verde Trabalho honesto cara Franco E a gente é altruísta Ao ponto de Se entender que tem que pedir pra Agnes A gente pede Pra Vanessa a gente pede Pra Orlando a gente pede Quantos a gente ajuda aqui No dia que a gente ajuda a Agnes Por exemplo Não entra nada aqui Ou Uma Pequena fração disso Mas é ótimo Tem que ajudar a Agnes mesmo No dia que a gente pede pela Vanessa Veja A gente quer ajudar a Vanessa Só que Enfim Se você puder também Contribuir com a Ori Verde Eu agradeço Tá bom? Chave Pix CNPJ 45 002 441 000 160 Tá? Em nome de Rádio A Ori Verde De Bauru Limitada Repito 45 002 441 000 160 Ô Pingô Uma salva de palmas Pra 20.450 likes Aí pra mim Por gentileza A audiência já nos leva A mais de 20 mil likes Não Hã? Não Por que não? Aperta esse botão aí Salva de palmas Pinguim Aí garoto Mais de 20 mil likes Bom e a gente reforçando o convite aqui Dia 25 de fevereiro Domingo Temos um compromisso É isso ou não é Presidente Bolsonaro? Olá amigos de todo o Brasil Em especial de São Paulo No último domingo de fevereiro Dia 25 Às 3 da tarde Estarei na Paulista Realizando um ato pacífico Em defesa do nosso Estado Democrático De Direito Eu peço a todos vocês Que compareçam Trajando verde e amarelo E mais do que isso Não compareçam com qualquer faixa ou cartaz Contra quem quer que seja Nesse evento Eu quero me defender De todas as acusações Que tem sido imputadas Da minha pessoa Nos últimos meses Mais do que discurso Uma fotografia De todos vocês Porque vocês são as pessoas Mais importantes Deste evento Para mostrarmos Para o Brasil E para o mundo A nossa união As nossas preocupações O que nós queremos Deus Pátria Família E liberdade Até lá Se Deus quiser E presidente A gente vai estar lá A gente vai estar lá Bauru vai estar lá A região vai estar lá O interior paulista vai estar lá Tem muita gente se mobilizando No interior do Estado de São Paulo Para ir Muita gente Mas muita gente mesmo Mesmo E nós não cairemos Em nenhuma armadilha E agradecemos o seu alerta Presidente O alerta do senhor É fundamental Não vamos cair em armadilha Não vai ter faixa Eles podem Fora FHC Fora Temer Temer é golpista Eles podem A gente já entendeu Que a gente não pode O Brasil é do Chico e do Francisco São dois países Absolutamente distintos Chico tomando cacete No lombo E o Francisco Rindo da cara Então a gente já entendeu Perfeito Presidente Sem nenhuma faixa Nós vamos simplesmente Investindo verde e amarelo Já que o senhor sequestrou A camiseta do Brasil Já que o senhor sequestrou A bandeira do Brasil Que eles querem pintar de vermelho E não conseguirão A gente vai usar A gente vai usar E aí eu quero te fazer um convite É o último convite de hoje Para quem sabe Você receber em casa E dá tempo De você estar Dia 25 na Paulista Com a camiseta Que o presidente Bolsonaro usa Meu partido é o Brasil Essa camiseta ele usava No 6 de setembro de 2018 Em Juiz de Fora E você pode Eu vou Essa aí Que eu vou usar No dia 25 de fevereiro Em São Paulo Eu vou estar com essa camiseta aí A Denise Vai te dar uma dica agora Para você também estar Uniformizado No dia 25 de fevereiro Em São Paulo Fala Denise Bom dia Bom dia Pitoli Bom dia para toda a audiência Da Rádio Oriver de Bauru Meu nome é Denise Eu sou uma das responsáveis Pelo Camisetas Opressoras E estou aqui hoje Para trazer uma excelente notícia Para vocês Todo mundo tem acompanhado A convocação Que o nosso presidente Jair Bolsonaro fez Para que todos Estejamos na Avenida Paulista No próximo dia 25 Às 15 horas E ele nos pediu uma coisa Que todo mundo use verde e amarelo E uma coisa você já sabe A camiseta verde e amarelo Meu partido ao Brasil Original Que o presidente Jair Bolsonaro usou É Camisetas Opressoras Então Não perca tempo Acesse o nosso site www.camisetasopressoras.com.br E faça o seu pedido Não se esqueça de usar O cupom Bauru Para ter 5% de desconto Em todos os itens do site Lembrando Estamos muito próximos Do dia 25 Mas em várias regiões do país Ainda é possível receber Antes da data Pessoal Nos vemos na Paulista Um abraço Valeu Valeu Denise A gente se vê na Paulista Sim E vou com a camiseta opressora Meu partido é o Brasil Acesse agora www.camisetasopressoras.com.br E cupom de desconto 25 de fevereiro Desses 9% Não é porque não apoiam É porque são francos Sinceros a ponto de reconhecer Que não dá para estar Agora 91% Sensacional Sensacional Bora João Vamos embora Um abraço para você Para o pessoal Que nos acompanhou A gente volta a se falar Amanhã Até lá Boa Boa Obrigado João Amanhã Às 8 da manhã Aqui do Youtube Com a gente Trazendo mais uma edição Do Jornal da Uri Verde Eu trabalhei por aqui Com Edson Simões Alex Franco Pinguim Ô João Quantos inscritos ali Por gentileza 1 milhão 595 mil 337 inscritos Tá subindo rapidinho Hoje Tá subindo Tá subindo rapidinho Hoje Essa semana 1 milhão e 600 mil inscritos Tô contigo Vem com a gente Então lembrando Trabalhei aqui com Edson Simões Alex Franco Pinguim Luiz Pereira Luizão E graças a você Estamos aqui Chegando jornada Esportiva Na sequência Tem Bauru agora Tem Oeste Sem filtro Tem também A Força do Agro Na sequência Tem Tiago Pavinato Os Tremas do Zuz E o Fator Político BR Onde eu estarei hoje A partir das 19h30 Ao vivo Com Berenice Leite Convidados Por aqui a gente se fala Às 8 da manhã Deus nos abençoe Até lá Obrigado Encerramos A Rádio Auri Verde Apresentou Jornal da Auri Verde Apresentação Alexandre Pitoli Jornal da Auri Verde Oferecimento Ótica da Fábrica Express Seu óculos pronto Em apenas uma hora Avenida Rodrigues Alves Sete e cinquenta e nove Em Bauru E aproveite Fiat Pulse Com taxa zero E IPVA Dois mil e vinte e quatro Grátis Consulte condições Paz do Trânsito Começa por você Eu quero lanches Tão adiante Tão vibrante Tão chocante